Música Muito boa tarde, 4 horas e 35 minutos, aliás 4 horas e 5 minutos no horário de Brasília. Este é o Mais Pecuária, hoje começando mais cedo. Aliás, durante esta semana, até sexta-feira, o Mais Pecuária vai começar nesse horário. É porque de hoje até o final da semana, nós teremos a participação da Expo Genética 2020. A feira começa apenas no sábado, dia 15, e vai até o dia 23 de agosto, no Parque Fernando Costa, no formato 100% virtual. Mas nesta semana, nós teremos o Esquenta, para a feira que reúne os principais programas de melhoramento genético de raças zebuínas do país. Então, daqui a pouco, nós teremos uma hora sem interrupções, com as informações sobre a programação, sobre os destaques desta edição da Expo Genética. O Canal do Boi é a emissora oficial, escolhida pela BCZ, que realiza a feira até o dia 23. Então, por essa razão, começamos o programa mais cedo. Você vai ver que na semana passada, primeira semana referente ao mês de agosto, o Brasil exportou quase 9 mil toneladas diárias de carne bovina. Um número bastante histórico, que mostra o que muita gente já estava dizendo. Se no primeiro semestre as exportações foram muito bem, normalmente, no segundo semestre do ano, os embarques são ainda maiores. Pelo menos, se considerarmos a primeira semana do mês de agosto, nós teremos, sim, a sequência dessa tendência, a confirmação dessa tendência de que o segundo semestre será mais positivo ainda para as exportações de carne bovina do Brasil. Você vai ver os destaques da nossa agenda de eventos. Hoje à noite tem o leilão de matrizes Nelore, da fazenda Bela Alvorada Nelore Zan. E você confere também a abertura da semana do mercado do boi gordo, que terminou muito bem na semana passada, sem qualquer fundamento de reversão. Ou seja, preços firmes com tendências a valorizações no preço da rouba. Esses são alguns dos assuntos que você vai ver a partir de agora no Mais Pecuária. O Mais Pecuária começa com a resposta para a seguinte pergunta. Quais fatores são decisivos na escolha de material genético, de um touro, de um reprodutor para o seu rebanho? A repórter Kayle Rodrigues conversou com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte sobre esse assunto. Vamos ver. Alguns pontos são importantes na escolha do material genético. O pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Antônio Rosa, é o nosso convidado. Faz um panorama de como analisar e acertar na escolha. Primeiro, o valor genético dos animais. Para responder essa pergunta, para atender esse ponto, eu preciso saber no meu plantel o que mais eu preciso melhorar. Características de fase de cria, de pós-desmama, de reprodução, de carcaça, de conformação frigorífica. Então eu vou eleger animais de valores genéticos superiores. Segundo ponto, reprodução. A reprodução é cinco vezes mais importante que a taxa de crescimento. Dez vezes mais importante que o produto final. Ela é que comanda a eficiência econômica do nosso sistema. Então os animais têm que ser férteis. Isso implica em boa adaptabilidade ao meio ambiente. Não adianta nada o animal ser de alto valor genético se ele não se reproduz bem. O terceiro e último ponto. Funcionalidade animal. Não adianta nada o animal ter um elevado valor genético. Boa eficiência reprodutiva. Masculidade nos touros. Feminilidade nas fêmeas. Habilidade materna. Mas ele não tem funcionalidade. Ou seja, ele não se adapta bem. Seu biotipo não se adapta bem àquele meio. Então o biotipo problemático compromete a vida útil e a eficiência reprodutiva dos animais. Juntando esses três pontos, valor genético, reprodução com adaptabilidade e funcionalidade. É um sistema de produção eficiente. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Informações importantes sobre a genética do gado. E agora, outra informação importante que é a nutrição, alimentação dos animais. Se não tiver uma boa alimentação, de nada adianta ter melhoramento genético na propriedade. O repórter Vinícius Souza conheceu o trabalho numa fazenda em Mato Grosso do Sul da equipe de técnicos da Adames Nutrição Animal. Vamos ver. Começa nossa reportagem direto da fazenda Novo Horizonte, em Amambá, interior de Mato Grosso do Sul. Por aqui nós vamos acompanhar todo o processo de nutrição que a Adames tem oferecido para essa propriedade e os resultados. Depois, vamos até Nova Andradina, na fazenda São José, acompanhar a terminação dos animais que também são nutridos pela Adames. Essas fazendas fazem parte da agropecuária Solomil. Uma história de tradição iniciada há muito tempo, que demonstrou todo o seu potencial em desenvolvimento na agricultura e pecuária. Aqui na Novo Horizonte é onde tudo começa. A propriedade está focada na cria e recria de bovinos integrados à lavoura. Quem nos recebeu foi o Rafael. O médico veterinário deu sequência à tradição da família no agronegócio. Na época, ela foi aberta e foi plantando o braquiário brisantão, e começou como uma fazenda de engorda. Comprava um bezerro, trazia, engordava. Quando tinha uma necessidade anual, tinha um abate anual, e assim foi indo até os anos 2000, vamos falar assim. E aí minha mãe assumiu a fazenda e continuou numa pecuária tradicional. O Rafael, que foi criado na fazenda, se envolveu cada vez mais com a propriedade, que além dos bovinos, também trabalha com a equinocultura. O foco é a funcionalidade da raça quarto de milha, precocidade de aprendizado, docilidade e aptidão na lida com o gado. Além disso, o sistema Integração Lavoura-Pecuária se tornou um complemento da propriedade, já que a ideia é manter o gado também no período de plantio. Agora, Rafael, eu queria que você contasse para a gente qual é o sistema de trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na propriedade hoje. Você falou um pouco do sistema de Integração Lavoura-Pecuária, né? Mas vocês trabalham de uma maneira diferente do que a gente vê convencionalmente. A gente percebe também a questão do manejo, a vacada é muito tranquila. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. A gente foca muito no bem-estar animal. E quando a gente diz o bem-estar animal, não é aquele de só uma revistinha bonita, não. É o dia-a-dia mesmo. A nossa equipe de campo, os nossos meninos, nossos colegas, eles sempre têm uma abordagem muito tranquila no gado. Então, a gente preza essa tranquilidade para o gado. Tanto é que a gente está aqui hoje, a novilhada está calma aqui. E isso em todos os lotes da fazenda. Então, essa tranquilidade, não só no pasto, como no curral, faz com que o gado tenha essa docilidade e demonstre essa docilidade. E uma das diferenças é o fato de a gente fazer uma integração, realmente uma integração. Não um pasto de inverno, somente um período. É uma integração mesmo, com a cria. O rebanho dispensa comentários. Mas tudo isso não seria possível se não existisse um trabalho intenso e programado para que a alimentação entregue a cada animal garantissem resultados de excelência. Foi justamente aí que o Rafael procurou a Adames Nutrição. Juntos, analisaram a propriedade e escolheram a melhor forma de trabalho com os bovinos. Aqui é uma parceria muito boa, porque é uma parceria que deu continuidade no nosso trabalho. Então, a gente consegue colher fruto desse trabalho. A gente vem trabalhando junto com a equipe de campo, que é o parceiro, acho que 50, se não 80% do nosso trabalho vem do manejo. Porque o pessoal aqui, eles fazem tudo que a gente predetermina para eles. Eles tentam trazer mais a fio e eles conseguem, a gente consegue mostrar o resultado do nosso produto com esse manejo. E depois de conhecer como funciona o processo de cria e recria da Fazenda Novo Horizonte, nós estamos nas proximidades de Nova Andradina, na Fazenda São José, que também faz parte da Grupa Equária Solo 1000, para conhecer a terminação desses animais com a parceria que a Adames vem contribuindo com a nutrição. Você é o meu convidado. Resultado que enche os olhos de gratidão. É assim que percebemos o Rafael olhando para o rebanho. Esses são os animais que já estão em fase de terminação. Se engana quem pensa que o maior trabalho é só aqui. Na verdade, isso é fruto de uma base bem trabalhada. O Igor, que sempre está por aqui, comprova isso. Hoje, a gente chega na Fazenda e não conversa mais sobre qual é o preço do saco do meu produto. A gente conversa qual é o custo que vai ficar a minha rouba produzida. Vale a pena eu fazer essa estratégia nutricional ou não, para chegar com uma rouba produzida mais barata no abate desses animais. O Maicon, que está na lida diária com o gado, atesta os bons resultados que a nutrição fornecida pela Adames proporciona para o rebanho. Primeiramente, as maternidades. Nós recorremos às maternidades, primeiramente. Vai nas mojadas, nas paridas. Aí depois, nós vem no gado solteiro. Aí, fazer o manejo do gado solteiro. Então, o Adames, que é um produto muito bom, está fazendo diferença dentro da fazenda. O resultado para uma pecuária de sucesso está atrelado a três pilares muito importantes. Manejo, genética e, principalmente, a nutrição. É justamente aí que a Adames vem trabalhando, garantindo resultados satisfatórios em um rebanho como esse. A Adames, ela tem um corpo técnico que traz para a fazenda o que tem de mais moderno em nutrição. Então, as tecnologias de ponta e aonde elas podem ser usadas. Então, além de a gente dispor de uma ampla variedade de produtos, a gente também consegue, dentro da fazenda, saber qual é o produto adequado para aquela situação. E se o olho do dono engorda o gado, é claro que o Rafael veio com a gente até a fazenda São José em Nova Andradina. A Adames, ela não vem como uma fornecedora de insumos para a fazenda. Ela passa a ser uma parte da nutrição da fazenda. Ou seja, o técnico, ele não vem somente para me indicar algum produto, para tentar agregar um valor numa venda. Muito pelo contrário, a gente está tentando otimizar, ou seja, usar um produto que se encaixe à realidade da fazenda, no período que a fazenda está, para ter uma lucratividade maior. De Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Espaço agora para a divulgação da nossa agenda de eventos. O Canal do Boi transmite amanhã, às 8 da noite, no horário de Brasília, a 12ª edição do leilão Nelore Aimoré, realizado pela Programa Leilões. 60 reprodutores Nelore Padrão e Mocho, de alta avaliação, além de uma novidade que estreia no evento do Dr. Mêncius Mendes Abraão, o Nelore Pintado. Pela primeira vez, ele faz essa oferta. Veja mais da reportagem de Daniel de Paula e Gerson Oliveira. Se batermos o odo nessa tourama, podemos supor que este homem dedicou toda a sua vida ao Nelore. Na verdade, Mêncius Mendes Abraão vem de família produtora, nasceu no campo e manteve a veia rural com a responsabilidade que seus laços familiares propuseram. Vai dando sequência com a geração atual a essa aptidão. Mas se tornou um grande médico que nos últimos 22 anos conciliou com a seleção que ganhou notoriedade pela qualidade do seu Nelore, que volta ao mercado com 60 touros no 12º leilão Nelore Aimoré, que o Canal do Boi mostra na noite do dia 11 de agosto. E essa qualidade toda ele construiu, mesmo dividindo seus dias, entre consultório e fazenda querência, que fica em Panorama, São Paulo. Tudo que é feito com amor e com paixão, a gente consegue um objetivo e nós conseguimos atingir o nosso objetivo de seleção. E com muito orgulho nós apresentamos para o mercado touros que realmente vão fazer diferença para aqueles que realmente confiam no nosso trabalho. Trabalho que começou em 1998 com a compra de embriões em grandes fontes do Nelore brasileiro e que moldaram esse rebanho referendado em pistas de julgamento para, uma década depois, ser incorporado ao GenePlus e, mais recentemente, ao PMGZ. Programas que dão o norte a esse trabalho de melhoramento que vai evoluindo em números a avaliação do seu time de matrizes, que tem doadoras ainda fornecendo embriões para dar volume ao plantel e elevar também a sua qualidade. Doutor Mencios, como é conhecido, por causa de todos os anos de atuação na medicina. Um médico bastante conceituado em todo o Brasil. E durante 25 anos fez cirurgia na especialidade de cabeça, pescoço. A precisão cirúrgica ele usa até hoje dentro desse Nelore que cada ano que passa registra um melhoramento genético que está estampado nesses touros. Chancelas que destacam touros como desempenho ou dano a imoré. Que credencia para a central um badalado a imoré. Ou que revela Dalton, maior área de olho de lombo do seu grupo de avaliação e, portanto, Elite Plus no programa da Embrapa. Qualidade que se junta a todas as outras características consolidadas no Nelore a imoré que traz do seu tempo de julgamentos a funcionalidade dessa morfologia. O desempenho do Nelore no encurtamento do ciclo, na habilidade materna e na fertilidade do animal aliado à beleza racial, que eu acho fundamental também a preservação da característica do Nelore. Nós temos que aliar essas duas coisas porque a gente tem que ter esse animal de produção, tem que ter retorno econômico, investimento realmente, ele tem que voltar para o bolso do investidor, do criador. Mas nós não podemos também olhar para o animal e deixar de admirar a beleza que ele nos traz nessa preservação dessa beleza racial que a gente sempre também preza por isso. Quer dizer, todos esses anos de seleção não podem ser perdidos apenas no foco realmente comercial. Mas nós temos que preservar a raça que tanto acrescentou mesmo para a pecuária nacional. Uma filosofia que vai virando tradição numa família de médicos pecuaristas. Assim como o avô dele, assim como o pai dele, o João Pedro, que é a terceira geração de médicos e também de pecuarista dessa família, está já seguindo os passos do doutor Mencius. Vai seguir na medicina e vai seguir na pecuária pelo jeito, porque a sua aptidão, a sua paixão por isso aqui é uma coisa incrível, né, João? Ah, sem dúvida, a gente que nasceu aqui dentro, né, eu brinco que depois que eu nasci para o meu lugar que eu vim, foi aqui, né, e cresci aqui dentro, na lida aqui com os campeiros, com meus avôs, e isso é muito gratificante, porque eu vejo a dedicação de todos e me dá muita vontade de seguir. E engrandece muito essa questão de poder dar seguimento a uma coisa que meu pai tem muita paixão, que é o gado de raça. Eu fico muito feliz, muita vontade de falar disso, porque eu sinto muito orgulho. Sintonia que permitiu o Nelorea Emoré incorporar a variedade pintada. Tão similar é o critério de seleção que toros como o Eclético Emoré e o Vermelho Elgon vão se destacando em avaliação nos programas. Uma novidade que há três anos chegou por aqui, que já estreia no leilão Emoré e que agrada tanto quanto quem já lida com esse rebanho há muito mais tempo. O senhor Osvaldo está aqui há 35 anos na família do doutor Mêncios e sempre com Nelore, Nelore, Nelore e agora essa variedade aí. O que o senhor acha disso aí, senhor? É uma coisa muito importante isso aí, que eu acho que os patrões estão investindo muito bem nessa genética do pintado e é uma coisa bonita. É muito bonita e o resultado, porque senão não ia para o mercado. É muito bonito e o resultado cada vez vai esperar melhor ainda. Nelorea Emoré decidiu entrar no pintado exatamente pela questão do mercado, né? Está favorecendo também a formação desse plantel pintado. Então a gente quis entrar porque também nos agrada muito essa questão do visual. Tenho certeza que o público, tem um público também que agrada demais também. São animais também que passam pelo mesmo crivo, né? Tenho certeza que eles vão ficar muito satisfeitos com a aquisição desses reprodutores pintados também. Seja nos touros padrão e mocho de 30 meses de idade ou nos pintados com 2 anos de média, fica aí o convite para investir em 60 reprodutores avaliados do 12º Leilão Virtual Nelorea Emoré, dia 11, terça, 8 da noite, pelo Canal do Boi. 4 horas e 23 minutos no horário de Brasília. Hoje o programa Mais Pecuária começou mais cedo e será assim até sexta-feira. Nós começamos normalmente às 4h30. De hoje até sexta, vamos começar às 4h da tarde no horário de Brasília. Assim, ocupando nesta semana o horário do Agricultura BR, terceira edição, que volta normalmente às 4h da tarde na próxima semana. É que nesta semana nós temos o Esquenta da Expogenética. A feira que será realizada a partir deste sábado, dia 15, direto do Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, pela ABCZ, vai ter a sua programação especial também esta semana. Uma hora de duração, sem interrupções, daqui a pouco, aqui no Mais Pecuária, que por essa razão começou mais cedo e começa nesta semana também. Intervalo comercial, já voltamos. Mais um sucesso na transmissão e comercialização de animais neste final de semana nos leilões do Canal do Boi. A Renata Ferreira traz o resultado de alguns deles. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Na última sexta-feira, a Central Leilões realizou o segundo leilão Nelore Birigui, que ofertou 80 touros e 5 doadoras P.O. Mas antes do leilão, durante toda a semana, você, pecuarista, pôde também conferir o De Olho na Fazenda, que comercializou animais a preço fixo. Mas vamos dar uma olhada como fecharam as médias, Zaidan. A média individual dos touros ficou em R$ 16.502,17. Já para as doadoras, as médias fecharam em R$ 12.000. E Zaidan, também na última sexta-feira, foi o fechamento do De Olho na Fazenda Genética, Montana Calidad, com remate virtual pelo Canal do Boi e realização da Connect Leilões. Foram comercializados 59 reprodutores e 25 novilhas Montana. Os animais serão enviados para os estados do Acre, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte, São Paulo e também Tocantins. Destaque para o lote 6, que foi contratado pela CRV Lagoa. A média dos touros ficou em R$ 12.762,71, já das novilhas em R$ 8.964,00. No sábado, foi a vez da Bela Alvorada, Nelorizã e Tapa Touros. Foram comercializados 180 reprodutores melhoradores, uma realização da Central Leilões. A média geral do leilão foi R$ 16.543,58. Lembrando que hoje à noite acontece a segunda etapa do leilão, com oferta de 60 novilhas precoces e 60 matrizes especiais do plantel Nelorizã. E fechando o domingo, Zaidan, Ricardo Nicolau bateu o martelo em mais uma edição do leilão João Conte e Convidados, ofertando 140 touros Neloripo, mocho, avaliados pelo PMGZ. Vamos aos números. Foram comercializados 82 lotes, fechando com média de R$ 19.306,52. É com você. Legal, obrigado Renata. Lembrou bem. Nós tivemos no sábado o leilão de touros da Fazenda Bela Alvorada, Nelorizã. Você acabou de acompanhar a média. E hoje a segunda parte do evento com a oferta de matrizes Nelorizã. Também essa assinatura é muito importante. Nelorizã da Fazenda Bela Alvorada. Ainda hoje a gente fala desse leilão e mostra alguns dos lotes que serão ofertados hoje à noite aqui no Canal do Boi, com realização da Central Leilões. E quarta-feira tem o quarto e último desta etapa dos quatro eventos do Grupo Terra Grande, que vai vender este ano no Canal do Boi cerca de 1.500 reprodutores Neloripo avaliados. Já tivemos três eventos, sucesso absoluto. E agora, para completar a oferta de 600 touros, nós teremos a transmissão depois de amanhã, às sete da noite, no horário de Brasília, com realização da Programa Leilões. Veja mais informações. 600 touros. Em 50 anos de trabalho pela evolução do Nelorizã, alcançamos a nossa melhor safra. Um padrão jamais visto. Qualidade de ponta a ponta. 607 touros, idade média de 22 meses, 650 quilos, 38 centímetros CE, top 1% na média para a IQG. São 90% dos touros, até top 5%. Uma grande qualidade. Uma oferta jamais vista pelos clientes Terra Grande. Então, não se esqueça do nosso compromisso, do nosso respeito com você, cliente. Você irá receber em sua propriedade o que tem de melhor do Grupo Terra Grande. E com a garantia de sempre. Os animais em perfeito estado, em perfeita qualidade e apartados, revisados e com a garantia Terra Grande. A pecuária brasileira vive um novo ciclo. Mais do que nunca, chegou a nossa vez de produzir o alimento que vai abastecer o mundo. Nesse momento importante, temos a confiança e segurança de disponibilizar para o mercado touros melhoradores. Prontos para trabalhar na sua estação de monta e multiplicar seus resultados. Qualidade em quantidade. Variabilidade com consistência genética. A prateleira de cima do Nelore moderno, funcional, altamente produtivo. 600 touros. Um leilão dividido em 4 etapas. Preparado para possibilitar que criadores de todos os tamanhos tenham acesso a uma genética que faz o seu rebanho evoluir. Trigésimo terceiro leilão virtual Terra Grande. Etapa Paraíso do Tocantins, edição virtual. Dia 2 de agosto, domingo, às 14 horas. Dias 3, 4 e 12 de agosto, às 19 horas. Todas no Canal do Boi e Remate Web. Grupo Terra Grande. A evolução do Nelore. Muito bem, você viu as informações da oferta inicial de 600 reprodutores. Três etapas já foram, já se foram, com sucesso nas vendas. E restam ainda cerca de cento e poucos reprodutores Nelore PO avaliados para o último leilão dessa fase. Serão 1.500 ao todo nessa fase de 600. Restam cento e poucos touros. Na quarta-feira agora, dia 12, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, aqui no Canal do Boi, com realização da Programa Leilões. Agora, nas informações da Casale, você conhece a linha do tempo da empresa que há mais de 55 anos, chegando perto de 60 anos, atua no mercado de máquinas e implementos para pecuária de corte e leite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, a coluna 4.0 no campo. Você confere a segunda parte da entrevista de Otaciano Neto com o pesquisador do clima, Carlos Nobre, que defende a industrialização de produtos naturais da Amazônia. Vamos ver. A coluna 4.0 no campo tem a honra de receber hoje Carlos Nobre, que é um brasileiro reconhecido internacionalmente e estudioso, cientista das questões climáticas do Brasil e do mundo. Você defende como forma alternativa de renda para a população que vive na Amazônia, que vive toda a floresta amazônica, um conceito de Amazônia 4.0. Você pode desenvolver um pouquinho quais são essas alternativas existentes lá que podem sustentar e gerar oportunidade para a população local? Sim. Já há inúmeras evidências que produtos da biodiversidade amazônica da floresta têm um enorme potencial econômico. Quando a gente pega um hectare de açaí em sistemas agroflorestais, a rentabilidade desse um hectare é muito mais alto do que, por exemplo, pecuária e soja. E há mercado, há crescentes mercados para os produtos da biodiversidade mundial. O açaí já está trazendo mais de um bilhão de dólares por ano para a economia da Amazônia, já superou a madeira e utiliza uma área muito menor. Então, até mesmo para o moderno agronegócio começar a olhar esse potencial. Você desmata um hectare de floresta amazônica, a mais biodiversa do mundo. Você elimina, ali naquele hectare você tem milhares de espécies de plantas e animais, milhares. Isso se substitui por uma espécie só, gramínea, para a pecuária. Será que o potencial da carne é maior do que o potencial escondido naquela biodiversidade? Quando a gente olha cacau, castanha, açaí, que já tem uma escala maior, principalmente o açaí, nós enxergamos claramente que o potencial da biodiversidade, se bem cuidado em sistemas agroflorestais, mantendo a floresta, mantendo o equilíbrio, mantendo o carbono na floresta, mantendo os polinizadores, esse potencial é muito grande e o Brasil tem toda a capacidade de explorar esse potencial. A Amazônia 4.0 é exatamente nós trazermos a indústria 4.0 para essa exploração, para não ser somente uma exploração de produtos primários. O discurso da agroindustrialização é muito forte no Brasil. O Brasil, inclusive, reclama muito de que o mundo exterior só quer comprar os produtos primários. Por exemplo, soja. Se o Brasil vendesse muito mais óleo de soja, a industrialização seria uma rentabilidade muito maior. Então, essa briga política existe no mundo. Então, nós temos que trazer essas bioindústrias para a Amazônia, processar os produtos, por exemplo, açaí mundialmente, já passou de 15 bilhões de dólares e volta 1 bilhão para o Brasil. Então, nós temos que, indústria 4.0 na Amazônia, é trazer a bioindustrialização, agregar valor a esses produtos imensos, mais de mil produtos da biodiversidade da Amazônia, que já tem algum uso, só 5 ou 10 que já atingiram uma escala econômica, mas nós temos que desenvolver essa nova economia, nós chamamos de economia de floresta em pé. Legal. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade e parabéns pela sua enorme contribuição que você dá há muitos anos ao Brasil e que orgulha muitos de nós brasileiros. Parabéns e muito obrigado. Naciano, muitíssimo obrigado pela oportunidade. No comentário de hoje, Antônio Resch fala da relação comercial entre o Brasil e a Argentina. Olá, Jorge. Bem, existem alguns setores no Brasil que cultivam, por usar um termo do agro aí, há uma certa animosidade, rivalidade com o argentino, com os argentinos. E a recíproca é verdadeira, eles também chamavam a gente de pejorativamente e tal. O que é uma grande, em termos econômicos, o que é uma grande bobagem? Porque o tempo já demonstrou que uma economia depende da outra. Isto é, se a Argentina vai mal, não é bom para o Brasil. E o mesmo também, se o Brasil está mal, não é bom para o argentino. Neste momento, os argentinos estão piores do que nós. Mas, eu estou dizendo isso porque o Brasil é dependente de alguns produtos argentinos e um grande exportador para aquele país. São as duas maiores potências, as duas maiores economias da América do Sul. Com o Mercosul, sem o Mercosul, não importa. E um, e vizinhos, né, lindeiros, como se chama aí, e um depende do outro. Então, essa coisa de, se fosse só no futebol, tudo bem, mas na parte de economia, não é. E eu tenho, vou citar apenas dois exemplos aqui, do lado brasileiro, né. Por exemplo, o Brasil era o maior importador de trigo do planeta. Os argentinos são os nossos grandes fornecedores. Só para citar o caso do agro, né. E, para um país próximo, claro, pode se importar do Canadá, trigo, pode se importar dos antigos países da União Soviética, da Europa. Mas, os argentinos estão aqui do lado, né. É mais fácil, mesmo o preço sendo o preço internacional, mas o frete, seguramente, é mais barato. E um caso curioso, que eu não sei se vocês sabem, mas, uma vez por ano, vem uma... Serialistas, produtores, entidades argentinas, eles vêm aqui, uma certa época, visitar o Brasil, para saber qual será a produção de feijão preto brasileiro. Sabe por quê? Porque nós não somos autossuficientes. Aqui em São Paulo, por exemplo, acho que só se come feijão preto e feijoada. Mas, no Rio de Janeiro, eles comem feijão preto diariamente. Rio Grande do Sul, eles também gostam muito de feijão preto. Enfim, e outros estados do Nordeste comem aquele feijão lá, feijão de corda, né, popularmente conhecido. Então, esse grupo de exportadores, cerealistas, produtores, eles vêm no Brasil saber quanto vai faltar de feijão preto no Brasil, e aí, eles definem quanto eles vão produzir lá. Estou dando apenas dois exemplos, mas é porque eu, às vezes, vejo essa rivalidade, e é uma tolice e tanto, porque a gente é um grande importador de carros no Brasil e outros produtos. Então, é isso. Não adianta incentivar isso aí, que é perda de tempo, perda de tempo e fala bobagem. Até o próximo boletim. Intervalo comercial, nós lembramos que, durante a expo genética, que será transmitida pelo canal do Boi, você acompanha o leilão virtual Fêmeas Geni, a partir de 8h30 da noite. Eu saio para o intervalo com informações de um dos destaques do evento, o Suneto da Matinha. Fazenda Geni apresenta Suneta da Matinha, quark da colonial na javanesa da matinha, que é Rambo. Doadora aprovada. Produtora de dois touros de central, Adamo e Bronze, que estão na bateria com o selo Concept Plus da Alta Genetics. Doadora com IAB-CZ de 13,17 DECA-1 no PMGZ. Avaliação genômica. Está parida de macho do calibre da Campareno. Leilão Fazenda Geni durante a expo genética. Dia 16 de agosto, domingo, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Mato Grosso registrou o novo recorde histórico nas exportações de carne bovina. Com o aumento da demanda por carne pelo mercado norte-americano, o europeu pagou os maiores preços. A Renata tem mais informações. Zaidan, é isso mesmo. No estado de Mato Grosso foram comercializadas 49.008 toneladas, equivalente carcaça, com faturamento de 153.700.000 dólares. Esse é o maior volume da série histórica registrado pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, desde janeiro de 1996. O mercado norte-americano tem mostrado reação e aumentou sua demanda por proteína vermelha a partir de maio deste ano. No entanto, os maiores preços foram oriundos de países europeus. As exportações de carne bovina in natura e processada no acumulado do ano, até julho, somam 1.103.000 toneladas, ou seja, 10% acima do registrado no período de 2019, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Frigoríficos. É com vocês, Zaidan. Na primeira semana de agosto, o Brasil exportou quase 9 mil toneladas à média diária. Daqui a pouquinho, os dados divulgados agora à tarde em detalhes. E hoje à noite, você confere o leilão Matrizes Bela Alvorada, com venda de 60 fêmeas provadas. São 60 matrizes aprovadas no programa da ANCP. Algumas doadoras e mães de touros de central, além de 60 novilhas precoces ou superprecoces. Muitas delas já preens. A realização é da central Leilões. De Arassatuba, Fernanda Mariano e Flávio Aranha, que é titular da fazenda Bela Alvorada Nelorizã, tem as informações do leilão. Olá, é um prazer recebê-los aqui no estúdio da central Leilões em Arassatuba, nesse momento para reforçar um convite importante. Hoje à noite, a partir das 20 horas horário de Brasília, é a vez das fêmeas, fêmeas Bela Alvorada à disposição, as matrizes Bela Alvorada, leilão Matrizes Bela Alvorada, a partir das 20 horas, você deve aproveitar essa oportunidade, afinal de contas, é um rebanho excepcional. E a gente está aqui com o Flávio Aranha, que é um titular da Bela Alvorada para a gente trazer detalhes dessa oferta de hoje à noite, uma oferta imperdível, viu Flávio? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a parceria com a central Leilões e o canal do Boi, SBA. Então, chegou o momento aqui de ofertar as matrizes, né? Creio que nenhum criador gosta de vender fêmeas, mas aqui tivemos aqui a seleção de fêmeas maravilhosas, creio que vai implementar aí a sua seleção de PO, são atrizes muito especiais, esse é o Lote 1, a Yuyu da Bela, é a mãe de touro, uma mãe de touro de central, do notável da Bela, que ela está lá na CRV Lagoa, ela vai muito bem parida de uma fêmea, ela é filha do frac da Bela, a Yuyu, doadora na Bela Alvorada e tem também o Marisco, na sua genealogia, muito bem avaliada, esse é o filho dela, notável da Bela, que está lá na CRV Lagoa, ela tem o IQG top 1% e vai inseminada do Randa Bela, uma doadora importante da nossa seleção, uma seleção que tem quase 60 anos e muito foco em desempenho, especialmente nas fêmeas, na seleção feminina, ou seja, há uma pressão de seleção importante na habilidade materna, na fertilidade também. Exatamente, é um diferencial, o Flávio estava falando que os criadores não têm interesse em ofertar as suas fêmeas, as suas preciosidades das fêmeas, mas é porque a demanda é muito grande, a procura a gente sabe que pelas fêmeas Bela-Vorada é muito grande, então a oportunidade está batendo a porta hoje à noite. Essa é a gigoga da Bela, o lote 2, vejam a alta funcionalidade dessa fêmea, ela é um lote 3 em 1, vai parida também de uma, praticamente uma novilha aí, muito especial, né, uma fêmea do, essa fêmea que aparece aí, a bezerra, é novo da Bela, quer dizer, totalmente aberta também, não só a mãe, que é uma filha do grafite, a gigoga é filha do grafite da Bela, touro excepcional, que vai no avesso da Bela, também muito bem avaliada, de alta habilidade materna, como pode perceber ali pelo UB da matriz. Vamos destacando então, são 60 novilhas da geração 2018, comprem esses precoces e nós teremos também as abertas para a estação de monta, essa que está chegando. Opa, olha aí, mais uma doadora da Bela Alvorada, Holanda da Bela, filha do Marisco, mãe de touro de central também, do Pisco da Bela, da CRV Lagoa. Olha ele aí. Olha aí, mãe desse touro de central, então, quem quer ter doadora, de destaque no seu plantel, uma ótima oportunidade, além disso, uma doadora já aprovada. Exatamente, exatamente. Vale você estar atento então, é hoje, 20 horas horário de Brasília, a gente está reforçando o convite. Lote 4, Holanda da Bela. Vamos lá então, na sequência, mais um lote, vamos chamar lote número 9? Opa, por Uruca da Bela. Lote número 9 na tela. Também doadora na Bela Alvorada, então, para se tornar doadora no nosso plantel, passa por uma pressão de seleção, filtros, para até chegar lá e poder estar no time de doadoras. A por Uruca é a Barras em Grafite também. Veja que o Grafite é sempre presente aí em nossas, em várias doadoras. Ela é top 0,1 no Praí QG, ou seja, no Gene Plus, top 4 na NCP, DK1 no PMGZ. Vai preenho do Pinheiro da Bela já para parir agora em setembro. Nós vamos, é a oportunidade. Opa, já chega lá, tem que embarcar rápido essa daí, hein? Vamos também mostrar agora um volume, né? Então, a gente vai mostrar na sequência o lote 49, o lote 51, que eles mostram esse volume que também é possível. Um outro presente para o mercado é essa questão das baterias, né? Exatamente. Aí são novilhas, quem quer adquirir novilhas de ponta, todas as preens nesse lote, aí a genética do legal da Bela e do lúdico da Bela, uma genética muito avançada e consistente, top 0,5% no Gene Plus, na média, essa bateria, e top 2 na NCP e DK1 no PMGZ. Então, aquele criador que ou está iniciando ou quer implementar o seu rebanho de matrizes, muito bom esse lote, o lote 49. E agora, a gente mostrando o lote 51, a gente vai encerrando, Flávio, frisando, você vai falar um pouquinho do lote, mas frisando que a gente está à disposição para tirar as dúvidas dos criadores, né? Durante todo dia hoje. Opa, não só nós, como todos os nossos assessores aqui, o Guto Acessoria, o Walter Domingues, da Melhora Mais, o Roussel e a Maria da Acurácia, o pessoal que organizou e nos ajudou na apartação, na escolha, e estão prontos aí para tirar todas as dúvidas e melhorar o seu rebanho, fazer todas as facilidades que nós vamos dar nesse leilão. Os telefones estão na tela, você pode entrar em contato com a nossa equipe, vale destacar também que está tudo disponível no Portal Central Leilões, nas mídias da Bela Alvorada, visite, é tudo muito bonito por lá e eu peço que você entre em contato com a gente, tire suas dúvidas e se prepare. 20 horas, Flávio? 20 horas, a partir das 20 horas, essa oferta maravilhosa da Bela Alvorada, são fêmeas paridas e prens, faz bastante tempo que eu não vendo vaca parida, não gosto de vender de vaca parida, mas aquela pressão para vendermos e mostrarmos a qualidade. Estaremos lá. É imperdível, imperdível. Obrigada mais uma vez, viu, Flávio? Eu que agradeço. Nós estamos aqui, então, e é logo mais 20 horas, então eu conto com a audiência de todos. Vamos realizar excelentes negócios, sem dúvida nenhuma. Agora, 5 para 5 no horário de Brasília, a partir deste momento, tem o Esquenta Expo Genética 2020. Uma edição histórica da maior feira técnica de exibuínos do mundo. Pela primeira vez, a ABCZ realiza uma exposição com os portões do Parque Fernando Costa fechados para o grande público. Mas com todos os canais de comunicação abertos para levar até você conteúdos exclusivos pela TV e internet. E os detalhes desta programação você confere ao longo desta semana aqui no Esquenta Expo Genética. Confira os destaques de hoje. Bons negócios, 14 remates virtuais devem superar o faturamento registrado no ano passado. Perate 2020, em destaque, a superioridade genética das raças ebuínas. De ônibus, no mercado internacional, pela primeira vez, terá programação específica para o público estrangeiro. Mercado e política. É a Expo Genética reforçando o posicionamento estratégico da ABCZ para o setor. Conectividade, os novos desafios do marketing rural. E tem muito mais. Já pensou passear pelo Parque Fernando Costa com um só clique? É inovação. É interatividade. Você aí do conforto da sua casa é o nosso convidado. Vem com a gente. O Esquenta a Expo Genética está só começando. 5 horas 56 minutos. Muito boa tarde para você. Agora falta muito pouco para iniciarmos a 13ª edição da Expo Genética. Esse ano tem muitas novidades e ao longo desta semana nós estaremos aqui juntos com você nesse espaço trazendo todas as informações técnicas, programação e todos os detalhes de uma feira totalmente virtual. Não é isso, Laura França? Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo, César. São mais de 45 horas de programação e a ABCZ investiu em uma mega estrutura para você se sentir dentro do Parque Fernando Costa aqui com a gente. E é uma mega estrutura mesmo, viu? Confere aí. Foram mais de três meses de planejamento, reuniões diárias e envolvimento de todos os setores da ABCZ. Aos poucos, a Expo Genética 360 foi tomando forma. Três grandes estúdios foram montados. Telões de LED ajudarão na comunicação. Criadores e especialistas de todo o país aparecerão aqui participando virtualmente desta que é a maior feira técnica de zebuínos do mundo. Uma equipe própria de mais de dez jornalistas da ABCZ vai comandar a transmissão. Caminhões do Canal do Boi com uma grande equipe técnica viajaram mais de 1.600 quilômetros para garantir o processo. Seis câmeras, drones e os mais modernos equipamentos de interatividade montados para levar a Expo Genética para a sua casa. Prepare-se para se surpreender. É informação, é inovação, é interatividade. É Expo Genética 360 graus. Uma mega estrutura fantástica e não para por aí porque tem também o Parque Fernando Costa em 360 graus. E tudo isso a gente vai mostrar para você ao longo desta edição desse esquenta aqui. É isso mesmo. E no próximo bloco a gente conversa com o presidente da ABCZ que vai contar para a gente mais sobre essa inovação. Então fique com a gente. Nós voltamos em um instante só. Até já. Através do PMDZ Programa esse importantíssimo um projeto de seleção. Ok. Através das informações geradas cria-se um sumário nos identificando os líderes para cada característica. Essas informações empregadas com critério dentro de um projeto de seleção nos guia e nos faz crescer geração pós-geração. Somos ABCZ. Somos PMDZ. Alguém chama o Rivaldo por favor? Forte, robusto e confiável. A Romancine garante o melhor produto do mercado porque temos o DNA pecuarista. Entendemos o dia a dia do produtor e conseguimos assim trazer a melhor solução. Temos a maior durabilidade do mercado e o melhor custo-benefício. Soluções da pequena a grande propriedade com o maior mix de produtos do mercado. Mais produtividade, mais lucratividade. Para garantir uma pecuária mais forte, conte com a Central Bela Vista. Eleita a melhor central de tecnologia pela ABCZ. Localização privilegiada. Estrutura montada para garantir o bem-estar animal. Equipe altamente capacitada. investimento em tecnologia para garantir a máxima produção e qualidade de sêmen do vinho. Traga seu touro para a Central Bela Vista. Cindy é carne. Cindy é leite. Cindy é cruzamento. Cindy é a satisfação de criar uma raça excepcional. A expo genética 360 venha para o Cindy. Perceiro Leilão Genética Aditiva Expo Genética Virtual Dia 14 de agosto, sexta-feira, às 20h30. Oferta especial de fêmeas Nelore com muita precocidade em touros de Central e uma doadora mãe do rengadilho, frete free e 30 parcelas. Perceiro Leilão Genética Aditiva Expo Genética Virtual Mais Informações no site da Genética Aditiva Estamos de volta agora com o anfitrião da festa, o presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Zúnio. Rivaldo, está em forma, não é, Rivaldo? Bem-vindo o microfone para a gente poder te ouvir de casa. Esse é, sem dúvidas nenhuma, um evento que marca a história na ABCZ, né? Com certeza. Foi um trabalho logo depois da Expo Zebu, nessa crise que nós estávamos vivendo, nós criamos, achamos uma alternativa para mostrar para o Brasil, para o mundo, que é a Expo Genética, que é o Zebu brasileiro. Foi uma oportunidade que, com o trabalho, com essa energia entre a diretoria e os colaboradores da ABCZ, eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido pela televisão, pelo 360 graus no Brasil e no mundo. Muito bem. Bom, e em meio à pandemia que a gente vive, qual que é o papel do setor agro na retomada da economia? O Brasil foi um exemplo que o público diz, o agro não pode parar e o agro não parou. Nós vimos no começo da pandemia as pessoas indo nos supermercados, fazendo estoque em suas casas, mesmo assim, não houve falta de produto nas prateleiras do supermercado. Isso mostrou que o agropecuarista brasileiro, ele estava acompanhando de dentro da sua propriedade o que estava acontecendo no Brasil e no mundo e não deixou faltar o seu produto para que fossem abastecidos as redes de supermercados e o varejo do Brasil e principalmente a indústria. Então, o produtor brasileiro foi ágil como sempre, produziu mais e produziu melhor na situação que nós vivemos. Nós vimos alguns países, principalmente na Europa, sofrendo com alimentação nas redes de supermercados porque o agro não conseguiu acompanhar a pandemia, mas o brasileiro, pela sua expertise, pela sua natureza, fez com que isso não acontecesse aqui para nós. E, Rivaldo, dentro dessa realidade do setor agro como um todo, que foi o único que se destacou na economia, quando a gente fala do PIB, quando a gente traz para a nossa realidade aqui de expor genética, o papel da genética também foi fundamental para que a pecuária em si também apresentasse e continuasse tendo um resultado positivo. Com certeza, essa genética, ela vem ao longo dos anos mudando o cenário nacional e do mundo. Haja vista hoje que o país é um dos maiores produtores de carne de proteína do mundo em função do trabalho que a BCZ vem fazendo ao longo dos seus 100 anos com seus associados e com a pecuária nacional. Hoje, é importante dizer isso que 220 milhões de bovinos, quase 90% desses animais ou eles são zebu-azeboados, a importância do melhoramento genético da porteira para dentro. E quem faz isso muito bem feito com muita mestria é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu junto com seus associados. O setor, o senhor acredita que esse formato de feira virtual é uma novidade que veio para ficar e vai abrir um leque para o setor? Com certeza, essa pandemia tomou muitos rumos diferentes na economia, principalmente com relação a feiras, as reuniões. Nós aqui mesmo já vamos para a sexta reunião virtual da diretoria, uma reunião mais dinâmica, mais proativa, né? E estamos indo agora para uma fase diferente da expoia genética, expoia genética virtual. E a gente percebeu que ela chegou nesse formato pela criatividade que nossos colaboradores, diretores, teve em relação ao momento, E pela facilidade que o virtual tem hoje de mostrar o que nós temos de melhor. E eu acho que isso vai continuar, veio para ficar, né? São as mudanças que vão acontecer pós-pandemia. É óbvio que nunca vai deixar de existir na hora que a gente passar essa turbulência toda. Acredito que essa turbulência vai ser passada quando sair a vacinação, né? Nós vamos estar imunizados para que a gente possa novamente fazer a presencial, mas a virtual jamais vai, como diz o Caipira, ela jamais vai apartar da presencial. Rivaldo, obrigado pela presença aqui hoje nesse nosso primeiro dia de esquenta. Parabéns pela iniciativa. Vamos nos encontrar aí nas próximas semanas aqui nesse espaço. muito obrigado. Obrigado a vocês e sucesso para nós todos aí nessa nova empleitada. Isso mesmo, obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E vem aí uma mega temporada de remates. São 14 leilões, um número maior do que o ano passado. Para a gente entender mais essa grade, vamos conversar agora com o repórter Elcio Fonseca. Elcio, conta para a gente, vai ser uma temporada então histórica também, né? Não é isso? Boa tarde, bem-vindo. É verdade, César, boa tarde, boa tarde Laura, boa tarde a todos. Será mais uma temporada de grandes leilões, uma temporada histórica mesmo, 14 leilões neste ano, mais do que no ano passado, quando o faturamento dos leilões chegou a quase 29 milhões de reais. Neste ano, a BCZ espera aumentar esse faturamento em pelo menos 10% e então os leilões já começam na sexta-feira, dia 14 agora, e terminam no domingo, dia 23, último dia da Expos Genética 2020. Quem está nos assistindo em casa, já quiser acessar aí todos os leilões, quais serão, em que dias e horários também, pode acessar o site da BCZ, www.abcz.org.br, já está tudo bem explicadinho por lá, mas agora, o repórter Mário Sérgio também vem com mais informações sobre os 14 leilões deste ano para a gente. Olá, Mário, boa tarde para você. Olá, Elcio, uma ótima tarde a você, a todos que nos acompanham aqui na Expos Genética 360 graus, pois é, uma temporada cheia de expectativas e quem tem mais informações para a gente dessa programação é o diretor de leilões da BCZ, Ângelo Tibere, que já está com a gente aqui no estúdio, daqui a pouquinho vem com a gente aqui então no nosso telão, trazendo informações dessa programação que como o Elcio já adiantou para a gente, é uma programação ainda maior na comparação com o ano passado, a gente tem 14 leilões, o ano passado foram 13 leilões, isso, claro, sobe a expectativa de movimentação financeira durante a nossa feira. Agora sim, o senhor Jair já está com a gente aqui no telão. Boa tarde, Ângelo, muito obrigado pela sua participação aqui. Esse número maior de remates, como a gente tem falado ao longo dessa edição, já demonstra uma confiança ainda maior do setor nesse novo formato da Expos Genética, né? Boa tarde, Mário, boa tarde, é uma satisfação muito grande agradecer ao presidente Vivaldo de diretoria e colaboradores da BCZ pela confiabilidade de um grande evento, um evento histórico, como vocês estão dizendo, vai ser uma Expos Genética diferenciada, quero agradecer a todos os promotores, porque esse ano tivemos 14, vamos ter 14 leilões na Expos Genética acima do ano passado, isso mostra a confiabilidade do trabalho dessa nova diretoria e da BCZ, de quantos anos, em cima de um grande evento como esse, a Expos Genética. Confiamos muito nos eventos, a Pecuária Nacional está num momento excepcional e eu tenho certeza absoluta que os grandes leilões da Expos Genética vão ser um sucesso e estamos aí à espera desse momento histórico aí, uma expectativa muito grande para esses dias. Pois é, Angelo, como você disse, a gente está num momento muito delicado para muitos setores da economia, mas a gente tem repetido isso muitas vezes aqui, o agro não para, né? De que forma que você acredita que também essa temporada de leilões da Expos Genética vai contribuir para que o agro continue contribuindo para manter a economia nacional? Mário, a Expos Genética é uma exposição muito importante, é uma referência para a gente dentro do trabalho de grandes criadores. Então, não tenho dúvida que os grandes leilões estão dentro da Expos Genética desse ano e os leilões que vem sendo, que vem acontecendo, inclusive fizemos um leilão recentemente, foi um sucesso da raça síndrome, e a Expos Genética tem diversidade de leilões e grandes criadores e vão ter muitos reprodutores, inclusive estamos com o leilão do Penate no dia 21, no final também, que é um leilão que tem uma referência muito grande, é um trabalho muito sério, né? Dessas avaliações genéticas, eu estou acreditando imensamente na Expos Genética, parabéns, presidente, novamente pelo empenho e pela coragem, estamos juntos e vamos fazer um grande evento. Tá certo, Ângelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Expos Genética 360 graus, para a gente terminar então, eu queria que você me falasse enquanto representante da área de leilões aqui da ABCZ, qual a expectativa da entidade com essa temporada ainda maior? Ah, muito grande, viu, Mário, nós temos uma expectativa muito grande, já conversei com vários promotores dos eventos, todo mundo confiante, e a gente sabe que é uma inovação para o momento que a gente está passando, mas eu tenho certeza que vai dar um campo muito mais amplo para todas as pessoas terem acesso a essa grande feira e sem dúvida, o momento da pecuária é muito bom no país, no mundo, e inclusive no Brasil, porque nós somos os maiores produtores de carne do mundo. E a Expos Genética vai mostrar para todo mundo esse grande evento e dessa forma 360 graus que vai dar uma amplitude muito grande, tenho certeza que as pessoas vão ter acesso e muita evidência no que vai acontecer nesse grande evento. Tá certo, Angelo, mais uma vez, então, muito obrigado, a gente continua se encontrando aqui na Expos Genética 360 graus, e para você que ficou interessado e quer saber mais detalhadamente a programação de leilões para essa temporada da Expos Genética, como o Elcio já disse, só entrar em nosso site www.abcz.org.br. Voltamos ao estúdio, César, Laura. Um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre as novidades do PNAT. Sem dúvida um dos momentos mais aguardados da Expos Genética e também tem informações internacionais daqui a pouco também. Fique com a gente agora às 6h10, até já. Assim como o agro também não parou e continua alimentando o mundo, você também não pode parar. Invista em uma carreira sólida fazendo agronegócio, agronomia ou zootecnia. Vestibular Fasul Online. Faça a sua redação online ou use a sua nota do Enem. Você também pode transferir seus estudos para Fasul ou entrar como portador de diploma. Acesse fazul.br barra vestibular. Fasul, há 45 anos fazendo a diferença no agronegócio. A pecuária não parou, acelerou. É hora de acelerar também o seu rebanho. Conheça o Major Energético 5.0. Um salto duplo na terminação. Major Energético 5.0. É uma combinação exclusiva que acelera a terminação e o acabamento a pasto com excelente custo por arroba produzida para uso durante o ano todo. Major Energético 5.0. Um lançamento Major Nutrição Animal. Major Energético 5.0. Nas pastagens brasileiras produzimos nossa grande riqueza. Uma pecuária eficiente, produtiva, Ok, começa aqui comigo então. Melore do Brasil. Produzimos a carne saudável para o mundo. Pode ser o celular? Interferência? Pode ser? Pode ser não. Estamos de volta e esta é uma edição que vai ter uma programação exclusiva para o público internacional. Muito bacana. Os criadores estrangeiros vão participar de webinários e rodadas de negócio virtuais. e quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente é Eduardo Idaló. Oi Eduardo, boa tarde. Bem-vindo. Como vai funcionar então essa programação internacional? Oi César, muito boa tarde para você, boa tarde a Laura, a todos que estão acompanhando a gente aqui no Esquenta Expo Genética. Pois é, serão cinco dias de webinários, muita discussão voltada exclusivamente para o público internacional. Os criadores aí no mundo todo poderão acompanhar esse conteúdo exclusivo. E a gente vai conversar agora com a Ana Cláudia Mendes, que é diretora da BCZ, responsável pela área internacional. Ela que já está aqui com a gente. Oi Ana Cláudia, obrigado pela participação aqui no Esquenta Expo Genética. Pois é, como eu comecei a dizer, serão cinco dias de discussões e foram selecionados alguns temas específicos. Para a gente já ir entrando nesse clima, quais são os temas que serão discutidos nos webinários? Então, boa tarde a todos. Temos aí cinco dias de webinar com vários assuntos e a gente começa o primeiro dia seria dia 16. Estamos aí com a evolução das raças ebuínas, com a participação de todos os presidentes das associações e com convidados internacionais. E damos a sequência no dia 17 com a parte de sementes, com as empresas de semente. Então, nós vamos estar tratando aí como é importante a escolha de uma boa semente. depois temos aí a continuidade no dia 18 com equipamentos e máquinas, com a questão toda a tecnologia que nós temos, os nossos, vamos dizer, estudos, tudo que é disponibilizado aí de avanço das produções brasileiras. Logo em seguida, temos aí a importância dos enductocidas com a saúde animal, a importância na pecuária tropical, como que isso está sendo divulgado e amplamente divulgado. É bem vanguarda isso, a gente está vendo aí um entendimento bem específico do que é que isso faz a diferença no manejo. E aí, teremos aí no dia 20, encerrando os webinars, o material genético brasileiro, a sua qualidade e essa segurança sanitária tão importante para que a gente possa estar disponibilizando isso para as negociações internacionais. E aí, estamos aí, quer dizer, vários convidados, estamos aí com todos motivados para que a gente tenha uma presença bem significativa nesse momento mesmo, nesse momento de pandemia. É muito importante esse nosso contato, esse nosso bate-papo e essa apresentação técnica, comercial e pessoal de todos que vão estar se empenhando aí para estar mostrando o trabalho e divulgando todo o nosso momento aqui, que não vai ser possível ser presencial, mas vamos estar disponibilizando via plataforma, via site, estamos aí com todos já sendo convidados e ainda aguardando mais novas participações. Tá certo, Cláudio, muito obrigado pela participação na nossa esquenta expogenética e só para reforçar, tudo será transmitido em espanhol, esse conteúdo internacional e é preciso se inscrever para acompanhar o conteúdo, é só ir lá no nosso site, www.expogenetica360.org.br. César, Laura, é com vocês. Pelas informações, olhe, por falar em internacional, tem presidentes de entidades representativas do setor pecuário espalhando notícias sobre a expogenética 360, totalmente virtual e contagiando criadores da América Latina. Como criador de CEU, considero importante participar de los eventos técnicos que se realizan durante la misma. Los invito a asistir a la expogenética 360, que se realizará del 15 al 23 de agosto de manera virtual. Olha, sem dúvidas nenhuma, como nós dissemos na passagem de bloco, né, Laura? Um dos momentos mais altos, mais importantes dessa expogenética é o PENAT. E a ABCZ divulgou no final de semana a lista dos touros classificados como superiores no teste de eficiência alimentar. E para a gente entender um pouco mais como funciona o teste, a gente vai rodar uma matéria com o técnico da ABCZ, Rafael Rezende. Olá, me chamo Rafael Rezende de Oliveira, faço parte do corpo técnico da ABCZ e um dos responsáveis pelo PENAT. E hoje eu vou te apresentar nos detalhes como funciona o teste de desempenho e eficiência alimentar PENAT 2020. Vamos juntos? Os cuidados com os animais e com a equipe de trabalho começam antes mesmo de os touros desembarcarem na Fazenda Escola da Fasul, com a higienização dos caminhões, uma atenção redobrada nesse período. Já aqui nos currais, todos os animais são divididos por raça e classe de idade, sendo duas classes, de 18 a 21 e 21 a 24 meses. E para se ter ideia da grandiosidade do programa, dessa vez foram 157 touros ebuínos no teste. Touros das raças Brahma, Nelore, Nelore Mocho, Sindhi e Tabapuã, vindo de todas as regiões do Brasil. E o acompanhamento nutricional desses touros é feito a partir do momento que eles são desembarcados aqui na Fazul. São 21 dias de adaptação devido aos touros terem vindo de várias regiões e vários tipos de manejo diferente e 56 dias de teste efetivo, totalizando então 77 dias de teste. E vou te mostrar agora como o ganho de peso desses animais é monitorado diariamente. Tudo acontece por meio de um sistema automatizado que consegue acompanhar em tempo real o consumo alimentar desses touros. cada animal recebeu um brinco como esse e sempre que ele acessa o coxo de alimentação a estrutura consegue identificar qual animal está se alimentando registrando a quantidade de dieta que havia no coxo e a quantidade que restou depois que ele saiu. Já o peso do animal é calculado sempre que ele sobe nessa estrutura para beber água. Além das pesagens diárias todos os touros passam por três pesagens oficiais durante todo o período de teste a pesagem inicial a intermediária e a final aqui nessa balança da Fazenda Escola da FASU. Além da equipe da ABCZ o processo também conta com a participação de alunos professores e colaboradores da FASU e para garantir a imparcialidade da prova todos os animais são pesados no mesmo dia. E antes mesmo do fim da prova as pesagens intermediárias já mostraram a qualidade genética desse grupo que recebeu uma dieta formulada para um ganho padrão de 1,3 quilo dia. Mas devido a superioridade genética deles o ganho médio diário dos grupos ficou em torno de 1,6 quilo dia tendo alguns grupos contemporâneos que chegaram a média de 1,8 quilo dia. E além de todas as pesagens e mensurações a qualidade genética desses animais é comprovada através da avaliação de tipo e andrológico desses animais e ao fim da prova aqueles que apresentarem os melhores resultados serão classificados para participar da próxima etapa que acontece durante a expogenética. Passam para a tradicional votação durante a feira somente os touros que apresentarem índice final superior à média de sua classe. Para isso é utilizado o seguinte índice dentro de cada grupo 35% índice de consumo alimentar residual 30% índice de ganho de peso diário 15% índice de área de olho de lombo 5% índice de acabamento e 15% índice de avaliação visual método e permuras. E assim aplicando um filtro ainda mais apurado os candidatos atoros penate 2020 classificarão no teste de desempenho e eficiência alimentar. E a prova segue aí no Parque Fernando Costa com novidades esse ano. Os resultados podem ser conferidos no site da ABCZ E por falar em penate o leilão penate promete movimentar esta feira. Vamos falar com a repórter Thais Ferreira Thais quantos animais estarão disponíveis aí nesse leilão? Boa tarde César boa tarde Laura boa tarde a todos serão cerca de 60 animais ofertados todos com excelente padrão de qualidade genética o que deve fazer com que o sucesso das edições anteriores se repita lembrando que são todos animais participantes do penate desta ou de edições anteriores todos até década dois no PMGZ lembrando que o leilão de touros penate é no dia 21 de agosto a partir das 13 horas com transmissão pelo canal do Boi imperdível ah sem dúvida nenhuma imperdível olha depois do intervalo nós vamos falar sobre a revolução na comunicação com o presidente da associação brasileira de marketing rural ele vai avaliar todo esse cenário inovações como a expo genética virtual vieram pra ficar é daqui a pouco até já estamos de volta com um dado importante segundo a associação brasileira de marketing rural e agronegócio sete em cada dez produtores rurais estão nas redes sociais e isso significa um avanço porque a gente tem percebido que cada vez mais a internet as redes sociais né Laura são indispensáveis também no campo sim e a pandemia mudou a forma com que a gente se relaciona com os nossos familiares e também como a gente faz negócios exemplo disso é a expo genética 360 a feira que está inovando sendo 100% digital e aproximando criadores pesquisadores e tudo que envolve essa que é a maior feira do mundo né técnica das raças zebuínas isso mesmo bom e se nós estamos falando de tecnologia vamos colocar o nosso primeiro entrevistado linkado ao vivo aqui no nosso telão a gente vai conversar então com o presidente da marketing da associação brasileira de marketing rural e agro quem fala que fala agora é conosco é o Jorge Espanha Jorge obrigado pela presença aqui na expo genética 360 nesse esquenta vamos então começar conversando né Laura sobre toda essa conectividade isso muito boa tarde Jorge Espanha as empresas antes elas ficavam meio inseguras né no investimento em marketing e comunicação hoje elas já reconhecem que é um investimento seguro e além de tudo gera credibilidade hoje em dia muito obrigado a vocês e parabéns pelo evento parabéns pela oportunidade de participar com a BMRA hoje as empresas todas já estão focando totalmente para a conectividade digital e já era uma tendência avaliada em na última pesquisa na sétima pesquisa que nós vimos pela conectividade do produtor rural 94% dos produtores rurais estão conectados via telefone celular dos quais 63% possuem aplicativos telefones com aplicativos ou telefones smartphone então o produtor rural está muito conectado e as empresas agora estão tirando muito da sua verba para focar na criação e na geração do big data na avaliação do big data e entrando de vez para sempre nas redes sociais Jorge como comentávamos agora com o presidente Rivaldo aqui no estúdio o setor agro não parou de forma nenhuma e claro a picuária também teve um destaque importante você acredita que então com esse cenário todo o agro se beneficia com a imagem dele mostrando que está forte no mercado brasileiro e internacional eu acho que o agro tem demonstrado uma presença do Brasil que dá certo esse Brasil que dá certo é o Brasil que sustenta a mesa e o alimento e as prateleiras do supermercado não tivemos nenhum problema de desabastecimento durante a pandemia vocês imaginem se o agro não tivesse colaborado com a produção com a produtividade quanto seria de críticas porque o agro já sofre bastante com algumas críticas de setores vocês imaginam se ainda essa quanto a sustentabilidade se ainda em cima disso viesse em crise de abastecimento então nós tivemos aí nesses últimos meses esses últimos três meses uma resposta extremamente positiva do agronegócio brasileiro não só quanto com a parte financeira mas também trazendo alimentos para o povo tão sofrido como foi o caso dessa pandemia sim Jorge as exposições os grandes eventos sofreram bastante com essa pandemia como que o senhor vê uma iniciativa com uma expo genética 360 graus eu acho fantástico eu acho que o modelo que a gente está vendo agora como é o caso da expo genética é um prazer estar a BMRA aqui presente eu representando os diretores da BMRA eu acho que é um modelo que veio para permanecer e esse modelo vai ser de alguma forma nos próximos anos possivelmente um modelo misto onde você tem uma interatividade digital somado com a presencial na própria pesquisa mais de 60% dos entrevistados de pecuária se ressaltaram a importância de ter os dias de campo como forma de trocar experiência e também mais cerca de 43% levantaram a importância de estar conectado nesses dias de campo muitos deles através até de leilões de feiras então isso tudo faz parte dessa conectividade que agora é um misto entre o presencial no futuro a gente vai ver um misto entre o presencial e o virtual eu acho que veio para ficar o conteúdo é muito importante para atrair o público para qualquer evento que seja digital presidente rapidamente para nós encerrarmos como usar então a tecnologia para atingir o público uma vez que nós estamos aqui uma feira técnica mas precisamos também falar ao grande público como que o produtor pode fazer isso usando essa ferramenta utilizando as suas bases de ferramenta dos seus aplicativos fazendo-se conectar com o público alvo através de whatsapp de instagram principalmente cada uma dessas ferramentas possui um público alvo que trabalha que utiliza e que se direciona para cada uma dessas ferramentas o produtor rural principalmente o pecuarista ele já estava conectado antes através dos leilões virtuais através das plataformas digitais e agora mais do que nunca tem uma grande oportunidade de se comunicar com o mundo através dessas plataformas que estão aí estabelecidas e um trabalho como vocês estão fazendo aí de um seminário ou de uma reunião da expogenética totalmente virtual essa é a forma através das comunidades digitais tá certo presidente muito obrigado pela presença aqui hoje por essa conexão até a próxima boa tarde e a gente segue aqui do nosso estúdio porque já que estamos falando de conectividade interatividade estamos transmitindo pelo canal do Boi ao vivo pelas nossas redes sociais mas tem também né Laura a expogenética 360 com o parque Fernando Costa totalmente virtual pois é César vai ser possível visitar o parque e fazer bons negócios online né você já tem um gostinho aqui no esquenta expogenética mas o site ele já vai ao ar nesse final de semana basta um clique e você já está dentro do parque Fernando Costa em Uberaba palco das maiores feiras da raça zebuína do mundo pela tela do computador e até do celular você vai poder fazer um passeio virtual e fechar bons negócios com os maiores criatórios e empresas do país você pode viajar até o passado e visitar as galerias do museu do zebu cheias de histórias o passeio também te leva até os pavilhões pelos links na lateral da tela você poderá acessar informações sobre os expositores conhecer os estandes fixos a programação de leilões além dos programas de melhoramento genético e o espaço destinado ao público internacional essa é a expogenética 360 graus inovação e bons negócios por todos os ângulos e em meio a pandemia a pecuária não pode parar por isso é preciso trazer soluções inovadoras nesse sentido exatamente a repórter Thais Contarim está com o diretor de relações governamentais da ABCZ e traz algumas informações para a gente Thais boa tarde conta para a gente como estão sendo feitos os trabalhos juntos junto às instituições governamentais Oi César boa tarde para você bom a expogenética conta com apoio do ministério da agricultura inclusive a ministra Tereza Cristina e outras autoridades vão participar com a gente ao longo da programação da feira mas quem vai conversar com a gente agora para falar um pouco sobre esse assunto é o Adir que é desculpa diretor aqui de relações governamentais Adir muito obrigada por participar com a gente boa tarde eu já começo fazendo a primeira pergunta que é como a ABCZ vem caminhando para continuar crescendo mesmo com essa pandemia que está acontecendo em todo o mundo Boa tarde a todos canal do Boi mais uma vez colaborando a ABCZ continua crescendo o nosso presidente Rivaldo Machado Borges é um homem de uma cabeça incrível um homem bem predestinado que vem fazer e faz com amor nós estamos enfrentando uma situação que vocês sabem que é difícil mas contando sempre o virtual sem o virtual nós não temos condições de crescer nada porque a ABCZ cresce normalmente como ela estivesse crescendo e o virtual está dando o apoio que seja mesmo a presença e o presencial então isso é a ABCZ que luta há 100 anos mostrando o caminho e descobrindo o caminho Adir e nesse momento tão complicado de pandemia como está sendo a relação com o governo a nossa ministra da agricultura o presidente da república toda a nossa equipe aí da diretoria da ABCZ se relaciona muito bem com o governo o governo nós temos uma ministra a ministra quase que inédito é uma ministra que ela tem um coração de pecuarista ela é pecuarista de família e de raiz e ela luta com o agronegócio como ninguém então mais uma vez nós contamos favorável com a nossa ministra a nossa ministra é companheira está sempre junto e vai lutar por nós é isso que é o caminho bonito o caminho certo o caminho que o bom se encontra com o bom momento a gente vê também mais do que nunca a força do agro mas na opinião do senhor o que ainda pode ser feito para que ele continue crescendo cada vez mais você sabe que o agronegócio é o que sustenta o país segura o país nós precisamos manter na posição que está o crescimento dele é muito satisfatório para nós ele cresce dia a dia e tenho certeza absoluta que o agronegócio é a base do país é o que segura tudo no país é que mostra o caminho certo porque temos vários caminhos a seguir o certo e o errado e o agronegócio só mostra o caminho certo é esse o nosso pensamento Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e nós continuamos trazendo mais detalhes sobre a programação da Expogenética 360 Laura Cesar volto com vocês Obrigado Thaís pelas informações nós vamos para o intervalo e na volta tem o momento PMGZ Fique ligado com a gente já já Estamos de volta durante toda essa semana aqui no Esquenta Expogenética nós teremos sempre um espaço reservado para o PMGZ Isso mesmo e a gente recebe aqui no estúdio o superintendente técnico da ABCZ Luiz Antônio Josaquian seja muito bem-vindo sem dúvida Josaquian a Expogenética é o momento mais importante para o PMGZ durante todo o ano é o momento que conseguimos acompanhar na prática o resultado dos trabalhos dos trabalhos realizados nas fazendas? Boa tarde boa tarde a todos sem dúvida a Expogenética é um momento em que os programas de melhoramento especialmente o programa da ABCZ o PMGZ tem de apresentar a sociedade de uma forma geral mais especialmente aos criadores aos usuários de genéticos avanços em tecnologia as novas informações então é um momento em que surgem debates debates técnicos importantes que fazem com que os programas evoluam para os seus próximos desafios Josaquian queria que você falasse para nós de uma mudança que teve agora recentemente que é a questão da conceituação da classificação dos animais de top percentil para a deca o que que levou a essa mudança? Bom na verdade essa mudança eu diria assim tentando resumir a ABCZ trabalha há 100 anos com melhoramento genético das raças cebuína são 22 gerações de bovinos sistematicamente sob seleção e uma palavra que define digamos essa experiência acumulada é equilíbrio eu acho que equilíbrio é a palavra que melhor define o objetivo de seleção preconizado pelo PMGZ e pela ABCZ e o uso da classificação top ele começou a ter um uso talvez um pouco mercantilizado e isso nos preocupou de uma certa forma não que as avaliações não sejam importantes elas são extremamente importantes mas elas começaram a ser usadas de uma forma talvez não adequada então começou-se até a percepção de que o animal top 01 era um animal perfeito que nada mais precisaria ser feito então a partir dessa constatação a ABCZ criou a classificação em DECAS existe outro programa que assume isso que são os 10% melhores animais o DECA 2 até o 20% e assim sucessivamente de forma a estimular o criador a olhar também para outras características não contempladas nas avaliações genéticas existe uma frase que eu gosto muito que eu sempre costumo usar que é a seleção correta é um olho na tela do computador outro olho no curral então buscar essa combinar essas diferentes competências então foi por isso que a ABCZ adotou a classificação em DECA para ampliar o leque de opções para o criador observar buscar novas informações que estão não estão contempladas nos números basicamente seria isso e como que você tem percebido o posicionamento diferenciado do PMGZ no mercado quanto a essa proposta de trabalho é um processo eu não diria que porque assim está muito ainda no mercado essa percepção do top 0 1 que é interessante para o comprador porque ele classifica com um detalhamento maior os animais isso então está muito ainda envolvido no mercado mas nós já percebemos e essa mudança vai fazer pouco mais de um ano que as pessoas começam a entender a mensagem que está por trás dessa mudança e a gente acredita que aos poucos o mercado vai se equilibrando e essa nomenclatura contribua efetivamente com a seleção mais equilibrada José, aqui a gente sabe que o PMGZ é um programa de adesão contínua desde a sua criação só esse ano foram 100 criadores que aderiram ao programa o que você considera essa adesão e esse sucesso do PMGZ? Olha eu acho que são vários fatores mas assim eu destacaria um primeiro deles que é o amadurecimento do meio criatório a necessidade de incorporar a seleção outros instrumentos outras ferramentas a necessidade de aumentar a produtividade dos animais é uma imposição mundial uma questão que tem a ver um pouco com o uso do ambiente de forma sustentável então isso tudo convida ou estimula o criador a usar novas ferramentas então isso é um dos fatores bastante expressivos para esse aumento da adesão e o outro é que eu acho que o próprio PMGZ ao incorporar a genômica a trazer novas ferramentas a ter uma equipe cada vez técnica de campo cada vez mais bem treinada mais capacitada também ajudou nesse processo então eu destacaria esses dois pontos como os principais e Gizaquian na próxima semana tem lançamento do sumário você pode explicar um pouco contar para o pessoal de casa como funciona e o que a gente pode esperar para esse ano então esse ano a gente tem bastante novidade que já são consequências desses investimentos que a diretoria da BCZ tem feito então nós já teremos nós já tínhamos em edições anteriores a avaliação genômica para a raça Nelore esse ano nós temos também a raça Tabapuã com a avaliação genômica e a gente com certeza espera que nos anos próximos outras raças também venham ter vamos lançar duas DEPs novas esse ano peso ao nascer e marmoreio mas é importante destacar que nenhuma delas entra na composição do índice então elas não vão afetar o ranqueamento dos animais elas serão informativas para os criadores e particularmente eu acho que peso ao nascer é uma característica importante que começa a ter necessidade de ser monitorada então nós vamos ter essas novidades já em 2020 para a gente encerrar Josaquim dá para a gente falar de IPMG sem falar de genômica não genômica hoje é uma palavra de ordem nós estamos inclusive vamos ter um painel específico abrindo a expogenética que é essa tal de genotipagem que a gente vai contar com a presença de vários especialistas para tratar desse assunto que parece complicado mas conversando a gente vai entender que não que é um ganho para todos nós é isso mesmo só mais uma pergunta senhora licença queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a equipe técnica de vocês nesse trabalho então eu sou até suspeito para falar porque eu acho que a gente tem a melhor equipe não mas é sério é lógico a gente respeita trabalhamos sempre em sinergia com todos os técnicos mas nós temos hoje mais de 100 técnicos no Brasil todo e é um pessoal que além de competência que eles têm muita experiência eles têm também um componente que eu acho fundamental que é paixão pelos que fazem então isso faz toda a diferença porque quando você gosta do que você faz dizem que não é trabalho então eu vejo a nossa equipe técnica sim trabalhando com prazer para a evolução das raças ebuínas está certo José Quimbra obrigado pela presença vamos nos encontrar também ao longo das próximas semanas aqui seja bem-vindo até a próxima muito obrigado seguramente bom agora a gente vai mostrar que ao longo desta feira nós temos alguns parceiros que estarão conosco durante todo o evento né Laura isso mesmo assim como também acontece né nas feiras físicas a gente está cheio de parceiros isso mesmo um deles é o Senar que vai trazer sempre algumas dicas técnicas pra gente e nós vamos acompanhar a primeira agora Sistema Fahing Senar Minas tradicionalmente inovador sabedor da importância da pecuária de leite da pecuária de corte para o Estado de Minas Gerais o Sistema Fahing Senar e Nais juntamente com os sindicatos não poderia ficar fora da expogenética portanto somos apoiadores da expogenética o Estado de Minas ele é um dos principais produtores de leite e um dos principais produtores de gado de corte do Brasil por isso que o Sistema Fahing apoia e desenvolve o programa de assistência técnica e gerencial em todo o Estado tanto na cadeia de bovinho de leite como também na cadeia de bovinho de corte nessas duas cadeias já participam do programa de assistência técnica e gerencial do Sistema Fahing 6.500 produtores e mais de 270 técnicos são envolvidos nesse programa visitando os produtores todo mês prestando assistência técnica e gerencial e na região do Triângulo em Uberaba nós temos vários produtores de leite de corte participando também são em torno de 2.300 produtores de leite e de corte que participam do programa TG envolvendo 79 técnicos prestando assistência técnica e gerencial de qualidade ou seja o ATG do Sistema Fahing ele tem compromisso com a parte técnica e a parte econômica aumentar a produção e a produtividade é relativamente fácil fazer o produtor ganhar dinheiro esse é o desafio do Sistema Fahing Senar e Nais juntamente com os sindicatos através do programa de assistência técnica e gerencial Sistema Fahing Senar Minas tradicionalmente inovador agora faltam 10 minutos para 6 da tarde a gente está quase encerrando esta edição a primeira do esquenta expo genético estaremos juntos ao longo de toda a semana trazendo dicas trazendo detalhes da programação detalhes do leilão sumar editores penate genômica ABCZ mulher ABCZ jovem a programação está extensa né Laura está extensa já que a gente não se pode ver a gente não pode se ver pessoal realmente agora marque a gente nas redes sociais acompanhe o nosso instagram abcz.pmgz e nosso canal no youtube abczuberaba tire uma foto acompanhando a nossa programação e marque a gente a gente vai adorar ver você e você pode aparecer aqui na nossa transmissão nesse telão fantástico que nós montamos aqui para trazer também a interatividade a sua participação e não importa de que parte do planeta você esteja estaremos conectados nesta edição 360 graus lembrando que também todos os detalhes da feira você acompanha também no nosso site abcz.org.br lá você tem além da programação as notícias que vão chegando ao longo de toda essa semana nesse esquenta até o início da feira que tem abertura oficial programada já para o dia 15 com presença de várias autoridades já confirmada governador do estado de Minas Gerais o presidente da ABCZ prefeito municipal da cidade de Uberaba onde está o parque Fernando Costa que é a sede da ABCZ então a programação é enorme nós preparamos com muito carinho para você com essa equipe de mais de 10 jornalistas além de toda a equipe do canal do Boi para fazer essa transmissão chegar até você não importa aonde seja vamos embora Laura? vamos embora muito obrigada por ter acompanhado a gente aqui hoje a gente continua ao longo da semana e a gente encerra é claro com imagens da sede da ABCZ o parque Fernando Costa que apesar de vazio está pronto para receber você na 13ª edição da Expogenética Expogenética 360 inovação e bons negócios sob todos os ângulos uma ótima tarde para você e até amanhã boa tarde Laura boa tarde César muito bem este foi o primeiro dia do esquenta Expogenética 2020 até sexta-feira nesse horário começando às 5 para 5 no horário de Brasília dentro do Mais Pecuária você tem as informações preliminares da feira que é o grande encontro de programas de melhoramento genético de raças zebuínas intervalo comercial daqui a pouquinho na sequência teremos o de olho na fazenda Catayama até já que é o grande encontro Legenda Adriana Zanotto Voltamos com as informações do mercado financeiro. Segunda-feira de pressão para as moedas de países emergentes. Vamos até a BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, com a Sara Kirchhoff. Sara, muito boa tarde. Como é que fechou o dólar hoje aqui no Brasil? Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, como você bem colocou, as moedas de países emergentes pressionadas nesta segunda-feira em função das tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Aqui no Brasil, a valorização do dólar frente ao real brasileiro é de quase 1% nesta segunda-feira, acentuando ainda mais a alta da moeda norte-americana agora no acumulado do mês de agosto. Com esta valorização no dia, o dólar comercial sobe para casa de R$ 5,46. Por outro lado, Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, também é exemplo de outras bolsas ao redor do mundo, falando especialmente das bolsas dos Estados Unidos, tem um dia de alta. O principal índice, então, da B3, hoje tem uma valorização de 0,65% e avança para 103.444 pontos, ainda muito influenciado pelos resultados corporativos e balanços trimestrais que estão sendo apresentados ao longo dos últimos dias. Notícia boa por aqui é que o relatório Focus do Banco Central, mais uma vez, melhorou um pouquinho a perspectiva para o PIB, Produto Interno Bruto, em 2020, na sexta semana seguida. Devolvendo sinal para você, Zaidan. Obrigado, Sara Kirchhoff, pelas informações. Agora, as informações da Keep International, que desenvolveu nos Estados Unidos uma tecnologia que acelera a fotossíntese das plantas. Está lançando o Keep Pro Plus. Vamos ver. Buscando uma tecnologia que ofereça mais rendimento e lucratividade? O mundo muda muito rápido e, para acompanhar essa mudança, o agronegócio precisa se unir a novas tecnologias, que são essenciais para o seu desenvolvimento. A Keep International apresenta a Keep Pro Plus, uma nova tecnologia desenvolvida para oferecer alta performance de aplicação a todo tipo e tamanho de lavoura ou pastagem. Keep Pro Plus é a junção da exclusiva tecnologia Keep Pro, estimulante de vigor fotossintético, aliada a avançados aditivos com uma diferenciada fonte de óleo de milho. Essa tecnologia, além dos benefícios Keep, de aumentar a absorção dos recursos disponíveis, como nutrientes, luz solar e água, reduz a calda e age na gota pulverizada. Contando com a proteção do óleo de milho, a gota torna-se mais eficaz em seu caminho até a planta. Uma vez na planta, a tecnologia Keep Pro Plus potencializa a absorção dos defensivos e nutrientes aplicados, garantindo alta performance de aplicação e maior produtividade. Vamos juntos conseguir os melhores resultados. Vamos juntos fazer parte dessa mudança e garantir que ela seja sempre para melhor. E a partir de agora, você fica com as informações da Semana Catayama, direto de Guararapes, interior do estado de São Paulo. Você vai conhecer o melhor do rebanho, que realiza agora quatro grandes leilões aqui pelo Canal do Boi. Primeiro, já nesta quinta-feira, a partir de uma da tarde, leilão de ovinos com matrizes préns, cobertas, paridas, borregas, enfim. São informações que você confere em detalhes, a partir de agora, ao vivo, com o nosso companheiro, o repórter Daniel de Paula. Boa noite, Daniel. Daniel de Paula. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sadam. Boa noite a todos que estão acompanhando esta edição do Mais Pecuária. Realmente é uma satisfação muito grande estar aqui na Estância Cachoeirinha, que fica em Guararapes, sede da Catayama Pecuária, que se distribui, se espalha pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, nas propriedades que capitalizam uma genética que é duramente selecionada e escolhida e avaliada para poder chegar a um evento como esse, que nós vamos ter nesta semana, começando realmente na quinta-feira, sete da noite, com os ovinos, que é uma liquidação de plantel Dorper, de um dos introdutores desta raça de ovinos aqui no Brasil, que selecionou e é uma referência. Nós vamos falar bastante sobre isso nesta semana. Mas nós temos, acima de tudo, essa referência em Nelore, que se tornou a Catayama, com esses 21 anos de leilão, que vai culminar no domingo, mas que vem na sexta-feira com a sua genética, na forma de embriões, de sêmen e de doadoras. Nós teremos 15 doadoras especiais, separadas para o leilão de sexta-feira à noite, que vai ser 100% virtual. Nós teremos no sábado 800 reprodutores, entre eles alguns de central, os melhores da safra 2018, alguns já usados e provados aqui dentro da Catayama, da geração 2017, e no domingo as 400 matrizes, as mães de touros que vão à venda, totalizando aí 1.200 cabeças à venda, fora os pacotes de genética e as 15 doadoras que abrem na sexta-feira esse leilão. Mas eu tenho nessa participação muito especial dessa programação da semana aqui, neste primeiro dia do Mais Pecuária, o nosso gerente geral aqui da Catayama Pecuária, está comigo aqui, o Otávio Silva, que já participou com a gente na parte da manhã, falando bastante sobre essa metodologia de seleção aqui. A gente vai explorar bastante esse pessoal durante a semana, que tem uns papas aí das geneticistas, gente importante que cuida do programa Catayama de genética avaliado aqui, o PKGA, está vindo para cá, o Doutor Márcio, o Vitor Pedrosa, enfim, só time bamba. E eu tenho aqui o prazer de receber também o Cassiano Pele, que é meio da casa também, né? Porque afinal de contas é um cara que está sempre de olho no que é bom, representando aqui a CRV Lagoa. O ano passado protagonizou aqui, nesse pedaço de chão onde nós estamos, um grande momento do Nelore brasileiro, que foi a compra de metade do coche Catayama, que está espalhando produtividade pelo Brasil afora, mas até porque ele veio de mais longe do que nós, né? Otávio, Cassiano, é muito bom tê-lo aqui, é muito bom a gente ver o que é a segurança que uma marca como essa que está pintada ali atrás, e estampada nessa bezerrada aqui, filha de um dos seus touros, da bateria da CRV Lagoa, pode apresentar, pode colocar no campo com tanta garantia, como é que pode ter uma... podemos dizer que é fácil para eles tirar um animal como esse, que te interessa e interessa para o seu cliente, para o Brasil inteiro, né, Cassiano? Boa noite. Oi, boa noite, Daniel. Boa noite, Otávio. Boa noite, Zaidan. Você resumiu a história, é isso mesmo. Nós, como central de genética, que temos foco em produção e melhoramento genético, para nós é muito fácil vir na Catayama, porque é um trabalho muito criterioso, um trabalho que desde lá da hora que o bezerro nasce, ou melhor ainda, desde o acasalamento, cada vaca é acasalada individualmente, o melhor touro para cada vaca, e aí esse bezerro, desde a desmama até, passando por avaliações de desmama, passando por avaliações de sobreano, passando por todos os filtros, onde a genômica também atua, e chega nos touros que a gente chama nos touros de teste de progênio, os touros jovens, e aí nós, como empresa de melhoramento, temos essa parceria com a Catayama, de sempre levar esses indivíduos para o mercado, para quê? Para disseminar essa genética, que o nosso compromisso é com a pecuária, com o melhoramento genético, então por isso que a gente vem aqui todos os anos, apoia a parceria e o programa, junto com a Catayama, é antigo, e a gente espera que ele prospere por muitos anos ainda, viu Daniel? Otávio, é muito bom ter as porteiras abertas para a gente que tem, não é que eu vou dizer que tem o mercado na mão, mas conhecem o mercado, e são a porta que te leva até esse mercado, porque muita gente, ao invés de ficar procurando nas fazendas, quem será que é o destaque? Ele está tudo ali, ou no Maralcário, que você tem muitos touros lá, ou em outras grandes centrais, enfim, é uma concentração de trabalhos cujo esforço visa aquilo que você quer para o seu cliente, quer dizer, você, quando a gente encontra um animal que é diferenciado na avaliação, ele se desempenhou e não você escolheu, bem assim, né? E aí você tem, por exemplo, aqui um Logan que fez esses filhos, hoje de manhã nós mostramos aqui os filhos do jargão, enfim, é uma coisa extraordinária o volume de coisa boa que se apresenta, é claro que é só um touro que pode fornecer isso, cada um, né? Mas o que ele pode fornecer pode ser um monte de gente melhor que ele, como está aqui, por exemplo, né? E um cara como o Cassiano tem sempre as portas, as porteiras abertas aqui, né? Otávio, boa noite. Boa noite, boa noite, Cassiano, um prazer recebê-lo aqui nessa semana tão especial, boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente, a CRV Lagoa tem uma parceria com a Catayama aí de longa data, em especial com o Cassiano, ele já participa da Catayama há alguns anos, né? Que eu tenho lembrança dele estar acompanhando o trabalho aí, desde 2009, ele já vinha olhando em outras funções, mas hoje a gente tem a grata satisfação dele ter conhecido lá atrás e hoje ele ter a propriedade de vir aqui e realmente falar, esse gado evoluiu de uma forma muito diferenciada e que a gente pode ter certeza que o que eles estão levando para a bateria de touros deles, preferencialmente, né? Que eles, é a nossa eleita parceira realmente número um e araucária também, mas a CRV Lagoa realmente tem a porteira aqui aberta e vem e escolhe sempre os melhores animais da nossa safra e coloca à disposição no mercado. E o ano passado consagrou com coxa, é isso que é parceiro, né? É você ter a disponibilidade de colocar o seu melhor animal totalmente outlier, que foi o coxe, né? Um touro que veio liderando os sumários aí e a CRV Lagoa, junto com a Ford Caminho, compram o touro e acreditam esse trabalho e compram de forma racional, realmente para colocar o mercado, vender volume de idose para produzir bezerro e boi gordo para o país. Que bacana isso. Está tendo um evento hoje, né? Daqui a pouco você fala um pouquinho sobre isso, porque essa parceria de vocês com a CRV está promovendo um evento de conhecimento, que é uma informação, a informação é um insumo, né? E gera toda a expectativa para um evento como o desse ano. Essas são imagens do evento do ano passado, você viu o que é volume, o que é qualidade. Olha o coxe aí, ó. Lembra dele, Cassiano? É o coxe letra K. Depois disso já vieram outros, por exemplo, o Logan. Vamos falar um pouquinho desse cara, que é o personagem que vai ter sexta-feira pacotes à disposição, junto com as doadoras que você viu, junto com as matrizes. Está aí na tela o Logan, que é um dos grandes personagens da Catayama, faz parte da sua bateria, tem uma progene muito interessante aqui atrás dele, mas ele pode fazer isso muito mais do que isso, né, Cassiano? Sem dúvida. O Logan é um touro que está fazendo a história dele, o coxe já escreveu um capítulo importante, mas o Logan está na introdução da história dele, e vai ser, sem dúvida, tão promissora quanto a do coxe. Ele, filho de gânglio da Catayama, que eu acho que, sem dúvida, foi o touro que fez uma diferença, assim, muito grande na Catayama e também na pecuária nacional, porque ele unificou todos os sumários. Então, ele é filho do gânglio, numa vaca backup, uma vaca muito produtiva. E aí, ele veio para a bateria da CRV Lagoa, ainda como um touro em teste, mas hoje a gente já pode, já trabalha ele com muita segurança, porque já é um touro provado. Olha o que está ali no pé dele, que está aqui atrás de já, e são outros bizarros, não são esses aqui não. Esse é o compromisso, né, Daniel? A gente, como empresa que fomenta o melhoramento genético, a gente tem que levar esse tipo de produto, esse tipo de touro para o mercado, que são touros que vão agregar no sistema de produção. E conversando há pouco aqui com o Otávio, olhando para esses bezerros, tem touros do Logan que vão para o leilão, o leilão agora de sábado, que são um espetáculo. Os animais que vieram chamando a atenção na desmama, no sobriano, e agora, quando touros prontos para o leilão, estão um espetáculo. Então, esse é o compromisso da empresa nossa, CRV Lagoa, que é levar melhoramento genético, e da catayama, que é de produzir bons touros. Eu acho que essa junção, essa parceria, é muito produtiva e, sem dúvida, nós vamos, cada vez mais, fomentar esse tipo de touro que produz esse bezerro que está aqui atrás, que vai virar o boi gordo, que vai ser a carne que o mundo precisa e que o Brasil tem essa capacidade para produzir. E se o melhoramento genético aqui é constante, Otávio, não duvido nada que uns dias esses bezerros aqui estarem catalogados também, como destaque. Eu já escutei um bezerro, se é que é bezerro, porque esturrando desse jeito, se você olhar para trás, você vai esperar ver um touro. Não, mas é bezerro. Mas já está aqui atrás esturrando, doidinho para daqui a pouco começar a namorar. Isso é precocidade, esse é encurtamento de ciclo que você propõe quando planeja os acasalamentos. É, isso aí. Eu acho que, primeiro, Daniel, a gente, quando fornecedor de genética, e você se propõe que uma CRV Lagoa contrate seu touro, é qual a intensidade de uso que a Catayama fez desse touro e qual que é a confiabilidade que ela tem. Para você ter uma ideia, na safra de teste de progênio do Logan, a gente inseminou mais de 200 vacas e nasceu 100 produtos, ou cento e poucos produtos. Então, essa confiança que a gente tem do nosso produto, a gente passa para o nosso parceiro, porque se a gente está usando com volume, com certeza a gente aposta nos indivíduos. E esse é o melhor aval para a gente. Se o dono do touro confia e usa no touro, esse é o touro que tem que ser comercializado. Se ele multiplica dentro de casa, ele vai multiplicar nos outros também, né? Com certeza. Por isso que você vê aqui. Esse é o melhor aval que nós, como empresa que comercializa genética, temos é ter um ouviço do criador. Bom, aqui a estratégia de nomear os touros com a letra do nome do ano. Então, essa aí é a letra L do Logan, veio depois do Coche. E logo em seguida, no ano seguinte, já veio o Master, que eu quero saber aonde que está a imagem do Master, que é outro destaque com a venda de sêmen. Você tem essas informações no site da Central Leilões, no site da Catayama Pecuária. Você pode procurar através do sba1.com todos os canais de interação com essa equipe extraordinária da Central Leilões, que hoje esteve aqui representada pelo Guilherme Furtado e é comandada pelo Lourenço Campo. Vai estar aqui com a gente esses dias todos. mas você fica à vontade para navegar no catálogo e ver a disponibilidade, as condições, as imagens, filme. Esse filme está lá, por exemplo, do Master, que o Cassiano vai apresentar. É outro destaque da sua bateria por causa do sobrenome. Aposto. É outro marca KA, essa marca consolidada, mais um filho do ganglio, aqui numa vaca bacana da Mundo Novo. Então, tem também diversidade de pedigree pensando dentro do próprio ganglio. E esse é um touro que tem desmama até agora. Ainda não temos tourinhos em Novilhas, filho dele, mas com certeza no leilão do ano que vem teremos. E é um touro que vem se consolidando também com uma progene muito homogênea. Um touro muito bem avaliado também a desmama aí na NCP. E um touro que a gente espera bastante. Só complementando aqui, a gente começou a falar, Daniel, hoje às 19 horas tem a palestra com o doutor Márcio e doutor Vitor Pedrosa a partir das 19 horas. E quem que estiver nos acompanhando e quiser acompanhar as palestras, pode entrar em contato com o canal do Boi que a gente já passa o link e as pessoas podem acompanhar lá a palestra também que vai estar falando sobre os touros melhoradores e também os touros da marca Catayama. Esse evento é um difusor de informação, o conhecimento é importante também. Nós temos para dar essa informação, que é tão preciosa, dois caras que mais ou menos entendem do negócio, né, Otávio? Márcio Ribeiro, geneticista que cuida do PKGE, que é um cara que idealizou o estudo com vocês aqui, um monstro em todos os sentidos. E também o nosso Vitor Pedrosa, que é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá no Paraná, veio hoje de Maringá com ele para participar dessa transmissão, dessa palestra, né, que vai ajudar a criar um pouco mais de confiança em quem precisa de informação. É isso aí, Daniel. O time Catayama, ele é feito realmente de pessoas e gente que gosta do que faz, ama o que faz, se dedica. O Márcio foi um cara que veio para a seleção Catayama em 2008 e se dedicou como geneticista, e além de um excelente veterinário de campo, a idealizar realmente alguns critérios de seleção que nortearam a Catayama e ela já selecionava, mas ele norteou junto com a gente algumas características que foram fundamentais para a gente chegar a ver animais, como a gente vê as imagens aí do Master, um touro extremamente musculoso, que tem funcionalidade, animal de porte moderado, sem exageros, né, um animal que é completo. Então esse foi o ideal da seleção Catayama. E a gente consagrou com a vinda do Vitor, que foi em 2018, para coroar a seleção genômica da Catayama, super bem fundamentada e a gente tem o orgulho de dizer que o nosso intra-rebanho é 100% genômico. Isso a gente lançou ano passado e a gente reforça esse ano. Quando você fala intra-rebanho, aqui é genômico, 100%. Isso que é legal que ele falava, porque eu ia entrar nessa parte agora, porque é o rebanho que usa essa tecnologia, né, dentro de todos os critérios, e aí você pega um Master que já tem filho, todos eles sendo genotipados, para validar mais ainda o Pai, o Master, o Logan, o Cochi. Aposto que muita gente por aí que está usando para fazer gado P.O., para poder repassar suas fêmeas, está fazendo esse tipo de atitude também. Todos os mais novos, quer ver, põe para a gente então o da Letra N, que é um dos novos reforços da bateria da CRV Lagoa. O NeoGen está disponível, já com semen à disposição, para você reservar para sexta-feira, para cotes em condições especiais, para o leilão que comemora 21 anos Catayama, de leilão, né, da Catayama. Tem mais tempo do que isso, lógico, de seleção de Nelore, mas o NeoGen é mais um desses, ainda está estudando a sua progênia, ainda vai validar muito em breve, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cara que tem tudo para se destacar muito e muito rápido. É, a progênia dele já está nascendo agora esse ano, então o ano que vem a gente vai ter com certeza imagens da bezerrada dele, um touro que tem um pedigree fantástico, fechado na linhagem Catayama, e que tem essa segurança da genômica, vocês dois já acabaram de falar muito bem, a genômica vai levar o que para quem está comprando essa genética? Vai levar a garantia da predição das DEPs, a DEP prediz e a genômica garante com altas acurácias, que é o que a gente precisa, eu preciso comprar esse touro pensando que eu vou desmamar bezerros pesados, e aí eu olho para a DEP e a DEP me fala isso, e a genômica vem por trás para consolidar essa DEP, então eu não estou levando simplesmente um touro que eu vou inseminar lá e vai nascer um bezerro, não, vai nascer um grande de um bezerro, um espetacular de um bezerro, uma fêmea muito boa que vão desmamar muito bem, que vão ter velocidade de ganho de peso pós-desmame, as fêmeas vão emprenhar cedo, os machos vão para o abate cedo, com terminação, com esse comprimento de carcaça, com todo esse revestimento de musculatura, que no final das contas, para quem trabalha com genética, é um ponto, mas para quem faz boi gordo, o que ele precisa é disso, comprimento, arqueamento e musculatura, que é o que pendura lá no frigorífico, que paga a conta, e o Neogen traz esse pacote completo, num produto só. E como todos os outros nós já apresentamos aqui, e historicamente vocês tem no mercado, produzindo assim, Otávio, passa uma barbaridade para as suas progêneses, isso que é o mais interessante, as características, o que o cara precisa, porque a avaliação deles é toda sempre muito equilibrada, mas tudo aquilo que o produtor de bezerro de corte precisa, esse touro pode passar, e os outros também, apesar de ser muito novo. É, Daniel, você conseguir fazer o fenótipo desses animais, realmente passar para a progêne, isso é o que a gente quer imaginar, é o melhoramento que se vê, realmente você conseguir, num rebanho comercial, chegar igual nós tivemos aí, passeando, Daniel, que foi um grato passeio, visitar os clientes Catayama, e você ver não só 100 vaquinhas, mas em lugares que tinham 2 mil, 3 mil, 4 mil, ou 10 mil matrizes, 15 mil matrizes, que te utilizam dos touros Catayama, não só via sêmen, mas também com touros, e ver uma uniformidade, homogeneidade de progêne, é, isso que a gente espera de um rebanho, que realmente faz seleção, seleção de volume, seleção massal, então no neogênio aí, eu acredito, que a fruta literalmente, não cai longe do pé, porque a mãe é uma super vaca, e o pai é um super touro, que fizeram, e continuam fazendo, bons filhos dentro da Catayama, então é a identificação, de um reprodutor, que eu fiz questão, particularmente, Cassiano, olha esse touro, olha esse touro, olha esse touro, e o Cassiano, é, foi atender a gente, prontamente pela parceria, e vem mais uma, um super touro, dentro da bateria, CR Velagoa, já está lá. Daniel, só um comentário, se algum dos clientes, estiver acompanhando, e quiser, mais informações, de preço, de sêmen, e tudo mais, pode entrar em contato, conosco aqui, que a gente tem o maior prazer, em atender, e passa todas as condições, ou então, na sexta-feira, durante a venda, de sêmen dos touro, do Catayama, e conforme, ficar mais à vontade, lembrando sempre, que quem chega primeiro, bebe água limpa, né Daniel, então, fiquem à vontade, caso queiram. É, isso aí sim, está também, eu já falei, vou repetir, está no site da Central Leilões, aliás, o Lourenço Campo acabou de mandar uma mensagem aqui, disse que amanhã está agarrado aqui com a gente, vai vir o time da Central Leilões para cá, e a gente vai ter essa segurança, de ter a retaguarda, como sempre tivemos, né, nós do Caldo Boi também, e claro, vocês da Catayama, com essa parceria de muitos anos, é outro, que além do Cassiano, o Lourenço Campo conhece isso aqui, desde menininho ainda, mas a verdade é a seguinte, os telefones estão à sua disposição, é só procurar, hoje, qualquer esmalte de um dedo na unha, conexão de internet, você acha facinho, o catálogo, você vai navegando, vai escolhendo, vai se informando a respeito das condições, vai ficar fácil, a gente está falando aqui, sobre essa renovação, que é muito constante, por causa desse melhoramento genético, olha o bezerrão aqui, está conversando com o Antônio, Antônio está ali, é só se despedindo, é mais um ano só a questão aí, depois você vai dar tchau para ele, igual você está dando para os meninos desse ano, mas a verdade é que, esses bezerros estão aqui, quase que esturrando já, a verdade é essa, e a gente tem essa renovação, tão constante aqui na Catayama, que eu vou te convidar para assistir um vídeo, que mostra um pouquinho desse lote, que é um dos destaques do leilão de sábado, tudo é destaque, por exemplo, 800 leilão, 800 todos no leilão são destaque, sim, senão não estaria no leilão, mas tem um, que é o mais novo reforço da bateria, da CR Vila Goa, que tem um vídeo especial, para que você saiba, e conheça um pouco mais, do Obelix Catayama, dá uma olhada nesse teaser, que te convida, a prestar atenção nesse lote, que aliás, tem semen também disponível na sexta-feira, se você comprar no sábado, na sexta-feira, sai ganhando com ele, tá bom? Dá uma olhada no Obelix Catayama. Obelix Catayama, é mais um jovem reprodutor de central, que tem sociedade aberta, no leilão 21 anos Catayama, deste 15 de agosto. Obelix, acaba de ser contratada, pela CR Vila Goa, para transmitir, suas principais características, em desempenho, para maternal, ganho de peso, e precocidade sexual, com altos índices, também em suas dépes genômicas, para carcaça, estrutura, e musculosidade, em todas as fases da vida. Mais uma grande oportunidade, de produzir pezerros, com alto valor agregado, e ainda, diluir o investimento, em 50% de Obelix, com a venda de sêmen, desse touro fechado, em linhagem Catayama. Prepare o seu lance, para Obelix K. Até o nome dele é forte, que você já ia enveredando, para dar um comentário, até o nome dele é forte, acho que ficou bem mostrado, porque tem, como disse, linhagem fechada, e são só vantagens, inclusive uma delas, que é a juventude, desse animal. A Catayama trabalha muito bem, com melhoramento genético, e uma das premissas básicas, do melhoramento genético, é que sempre que é a geração, mais nova, é melhor. E o fato da gente, estar com o Obelix aqui, está lá na Bela Vista, já preparando as doses, para a gente comercializar. O fato dele ter sido selecionado, para ser utilizado, na Catayama, é a principal garantia, de que é um reprodutor melhorador, e aí que vem, o grande diferencial da Catayama, todos os anos, testando novos touros, e esses novos touros, que tem promovido, esse melhoramento genético, e tem feito, essa carcaça, essa precocidade de terminação, esse biotipo moderno, que é o que vai terminar o boicedo, e que vai para o abate rápido. Então, são vários degraus, são vários tijolos, para construir uma casa, e um dos tijolos importantes, é usar esse touro jovem, e a Catayama faz isso, com maestria. Todos os anos, saem touros provados, da Catayama, por quê? Porque todos os anos, muitos touros novos, são testados. Otávio, é impressionante, que mesmo sendo em linhagem fechada, a possibilidade de utilização, é muito grande, afinal de contas, vocês tem aqui, uma diversidade genética, dentro do sobrenome K, que é muito grande, porque vocês fazem uso, também de uma genética provada, de outros grandes criatórios, para poder reforçar, o sangue seu, e do que você tira, desse mix de sangue, né? É Daniel, assim, eu sempre falo, a gente, um programa de melhoramento genético, do tamanho do que a Catayama, se propõe a fazer, ela tem que, se consagrar ao longo dos anos, com linhagens próprias. É inevitável, porque se você está, selecionando, na direção correta, e seus ideais, não mudaram, desde quando você, preconizou, seu trabalho de seleção, a gente vai chegar aqui hoje e falar, o Obelix, é um touro que foi para a central, ele é teste de progênio interno da Catayama, vai ser utilizado, no mínimo, 200 vacas, para acasalamento dirigido, e, e ele é um touro, fechado, linhagem, em Catayama. Então, essa realmente é a consagração, a gente chegar aqui hoje, e ter um líder de safra, contratado jovem, para ser testado, e a gente acredita muito nele, a gente acredita por tudo que ele passou internamente, se provando aqui, nas mensurações incansáveis, que a gente faz ao longo da vida desse animal, até chegar aos 18 meses, e consagra ele com uma genômica impecável. Então, esse realmente é o ápice de um trabalho de seleção. E eu sou testemunha disso, viu, eu contei já hoje de manhã, esse aqui é um eixo importante demais, Guararapes, Arassatuba, Andradina, enfim, essa rodovia Marechal Rondon, ela tem um monte de coisa importante, que acontece para o Nelore, para o agronegócio do Brasil, de maneira geral, e eu tenho a felicidade de viajar bastante, pelo Canal do Boi, sempre passo aqui, estou sempre em contato com grandes pessoas, que fazem essa roda gigante da pecuária, e de vez em quando, o Otávio Comensagem, o Fernando, o Luiz Manzatti, enfim, toda a equipe da Catarama, estamos aqui com um fulano, ciclone aqui, trabalhando, está avaliando, está cortando, está coletando, vou passar dentro da Catarama, então eu vi essas etapas, na Campo Triste, na Barra Mansa, enfim, é bonito de ver esse trabalho, porque é inspirador, viu cara, porque dá uma confiança, esse é o Brasil que funciona, né? É o Brasil que funciona, e só funciona, porque tem todo esse trabalho por trás, né Daniel, não tem como, não tem uma fórmula em linha básica, que você joga ali, e o que eu acho mais importante, que me agrada muito no gado da Catarama, Daniel, você olha para ele, você vê a cara do gado Catarama, é um, você olha na Torama, ela tem um perfil, ela tem um perfil do Nelore moderno, com muito arqueamento de costela, com muita musculatura, com precocidade, aquela virilha solta, é fácil identificar a Torama Catarama, e aí até, tentando interagir aqui contigo, você visitou bastante clientes da Catarama, se você chegar num cliente da Catarama, que tem um ou dois touros, que não é da marca Catarama lá no meio, você olha e tira no olho, por quê? Porque não tem aquela cara da Catarama, então isso é muito importante, porque significa o quê? Para quem está nos ouvindo, significa consistência genética, prepotência, isso, o que o gado da Catarama tem, ele tem, e transmite para a sua progente, que é o que nós precisamos, que esse camarada aqui, o Logan, transmita tudo isso que nós estamos vendo para a progente dele. É, o Obelix, no caso aqui, o Logan, que está com os filhos dele aqui atrás, aqui são filhos de vacas Catarama, quer dizer que, tem muita, hoje nós mostramos um grupo de bezerros aqui do jargão, que tinha uma mãe que é doadora, mas que é filha de um animal, que foi repasse apenas aqui na fazenda, hoje está espalhando essa produtividade toda em algum canto, quer dizer, isso que é consistência genética, são gerações que vão se melhorando, e outra coisa é que a gente tem uma segurança muito grande, de atrelar a nossa imagem, isso eu digo em nível nacional, ao nome da Catarama, por causa dessa consistência toda, desses resultados todos, e eu repito, esses 5, 6, 7 mil quilômetros que nós rodamos esse ano, em busca dessas imagens e resultados, principalmente quando visitamos alguns clientes, em Sapezal, em Pedra Preta, enfim, onde quer que a gente tenha ido, é impressionante a fidelidade, e a quase devoção desses clientes a essa genética, tem gente que já tem 600 touros Catarama, só Catarama trabalhando em 10 mil vacas, tem gente que usa o sêmen de Catarama, para fazer a inseminação em maçal também, para a produção de bezerro, tem outra fazenda que comprou 20 touros no ano, 25 no outro, 30 no outro, vai vir esse ano buscar mais 40, enfim, por quê? Se desse resultado, será que voltava? Não, é isso aí, só volta porque dá resultado, e até Daniel, aproveitando aqui, vê se o canal consegue pegar aquele bezerro mais do fundo lá, que é um espetáculo, o tanto de carne que o bezerro tem no traseiro, e você tocou num ponto fundamental, que são também os touros de campo, por quê? 15%, talvez 20% das vacas do Brasil, passam por processo de inseminação, o resto é touro de monta, e se você não tiver um touro de monta de qualidade, como esse que a Catarama produz, com certeza você não vai ter uma bezerrada dessa. Ih, agora misturou, agora quero ver você saber qual que é, tudo igual, olha o que é traseiro, será que tem carne para passar? Já recebeu, né, do pai, e vai passar, obviamente, para quando for, se se desempenhar bem, isso não quer dizer que estão aqui, ah, é filho do logo, e daí, se não ficar bem nos filtros que vocês vão fazer a partir de agora, né, Otávio, tchau e benção, e aí os de melhor desempenho, claro, vão ser catalogados muito em breve, porque esse aí é o processo aqui, e a gente, eu repito, passei várias partes do ano, né, acompanhando esse critério todo, esse rigor todo, e realmente é de, se, fechar os olhos e escolher, realmente, o lote para poder arrematar produtividade, resultado que você vai ter em campo, Otávio, você volta comigo, então, às 7h40 da noite, nós teremos uma participação, dentro da batida do martelo, eu quero agradecer demais ao Cassiano, que passou praticamente o dia aqui com a gente, e emprestou um pouco do seu conhecimento de mercado, e de genética aqui para a gente, e eu tenho certeza que, assim como todos nós, leva também uma outra experiência bacana, e nós vamos estar sempre abertos aqui, para mostrar esse, esse fomento que vocês fazem, com o que é bom, para quem precisa disso que é bom. É isso aí, o nosso, a nossa função é essa, a nossa obrigação é essa, obrigado Daniel, obrigado Otávio, e com certeza vamos estar aqui a semana toda, para atender os clientes da Catayama, aqui com o maior prazer. Legal, obrigado Cassiano, obrigado Otávio, daqui a pouquinho vai voltar comigo aqui, direto da Estância Cachonim, esse pedaço de chão aqui, que o ano passado, uma hora dessa, já tinha um monte de gente esperando, para estar ocupando aqui, para poder acompanhar o leilão, ou os três dias de leilão, esse ano não vai receber ninguém, infelizmente, por causa de tudo que está acontecendo, Zaidan, você se tiver tempo, depois que acabar o seu programa na sexta-feira, está convidado, pega o seu helicóptero, vem para cá, e acompanha com a gente aqui de perto, o leilão que vai ser virtual, mas os touros, especificamente os touros, no sábado, vão passar por aqui, para que a gente mostre ao vivo, e com os lotes gravados, filmados pela equipe da Central Leilões, você vai estar convidado também, para vir ver de perto, essa gestão toda, todo esse conceito Catayama de produção, que nós do Canal do Boi, mais uma vez, temos um orgulho imenso, de mostrar para todo o Brasil, meu caro Jorge Zaidan. Valeu, obrigado Daniel de Paula, e a todos os técnicos importantes da Catayama, estamos apenas começando, a semana Catayama, com quatro leilões, aqui pelo Canal do Boi, a partir de quinta-feira, agora já é o primeiro, amanhã tem mais, direto de Guararapes, interior de São Paulo, aqui no Mais Pecuária, porque, como disse o Daniel, eles voltam mais tarde, na batida do martelo. Intervalo comercial, daqui a pouquinho, destaques de mercado, tem também a semana do boi gordo, começando quente. Até já. Vamos a São Paulo, mais uma vez, com a Sara Kirchhoff, que tem informações, do Boletim Fox, divulgado todas as segundas, com a estimativa, de economistas, ouvidos pelo Banco Central. Ô Sara, qual é a estimativa, para o crescimento, da nossa economia, este ano? Zaidan, pela sexta semana seguida, as perspectivas, em relação ao produto interno bruto, do país, em 2020, tiveram uma melhora. Vamos lembrar, que no pior momento, dos efeitos, causados pela pandemia, no Brasil, falando economicamente, quando ainda não se sabia muito, quando que o comércio, poderia reabrir, quando que a atividade econômica, voltaria a ser retomada, esperava-se, uma redução do PIB, esse ano, produção de, a soma de todos os bens e serviços, do país, esperava-se, uma redução, de 6,5%. E agora, nas últimas, seis semanas, o relatório Focus, veio melhorando, essas projeções. Hoje, o boletim, divulgado pelo Banco Central, já mostra, que a retração, do PIB brasileiro, em 2020, fizemos algumas telas, para ilustrar, será, de 5,62%, ou seja, uma queda menor, do que essa apontada, nessas últimas semanas, como eu disse, no pico, a gente falava, em uma queda de 6,5%, no relatório da semana passada, de 5,66%, e agora, uma retração, de 5,62%, em um número, que pode ainda, ser corrigido, nas próximas semanas, nos próximos relatórios. Para o ano que vem, pela décima semana seguida, os economistas, seguem apostando, que a economia, ao contrário, desse ano, que vai ter uma retração, vai ter um crescimento, de 3,5%. Evidentemente, a retração esperada, para esse ano, é em função, dos impactos, causados pela pandemia, de coronavírus. No primeiro trimestre, desse ano, a economia no Brasil, ela encolheu, 1,5%, de acordo com dados, do IBGE, Instituto Brasileiro, de Geografia e Estatística, e o resultado, do segundo trimestre, desse ano, será divulgado, no dia 1º de setembro. Voltando, para o relatório Focus, em relação ao IPCA, o índice de preços, ao consumidor amplo, que mede, a inflação oficial do país. Para esse ano, o relatório mostra, que o IPCA, deverá ter, um avanço, de 1,65%, lembrando, que a meta, para 2020, é de 4%, mas tem, uma margem de tolerância, de 1,5%, tanto para mais, quanto para menos. E o IPCA, para 2021, deverá ter, um avanço, de quase 3%, de acordo, com os dados, divulgados, hoje, pelo Banco Central, claro, que a gente está falando, de estimativas. Em relação à taxa Selic, taxa básica de juros, os economistas continuam apostando, que ela vai fechar o ano de 2020, na casa de 2%, que é o seu atual patamar. Lembrando que a Selic, foi cortada na semana passada, o nono corte seguido, na taxa básica de juros, renovando a sua mínima histórica, e os economistas, pelo menos a maior parte deles, apostam, que é assim, que ela vai terminar o ano de 2020. Para o ano que vem, as apostas também permanecem em uma taxa Selic, aí na casa dos 3%, um ponto percentual a mais do que o que é esperado para o final desse ano. Também trazemos as projeções em relação ao dólar. Para o final de 2020, os economistas apostam que a moeda norte-americana vai estar na casa de R$ 5,20, falando, evidentemente, do dólar comercial, o que significa R$ 0,26, abaixo do patamar que o dólar fechou nessa segunda-feira, por exemplo. E para o final do ano que vem, a aposta continua sendo que o dólar comercial esteja em torno dos R$ 5. Por último, expectativas em torno do superávit da balança comercial, começando com o ano de 2020, relatório Focus, essa segunda-feira. A expectativa para o superávit desse ano permanece na casa de R$ 55 bilhões. E para o ano que vem, a expectativa do superávit da balança comercial está na casa de R$ 53,350 bilhões. Projeções divulgadas, portanto, nesta segunda-feira pelo Banco Central, por meio do relatório Focus, que houve aí 100 principais instituições financeiras do país. Zaidan. Obrigado, Sara, pelas informações. E na primeira semana de agosto, mais um superávit na balança comercial do Brasil. Foi de R$ 2 bilhões. Vamos arredondar os números? R$ 2 bilhões. Nós vamos saber como foi o desempenho das exportações dos produtos do agronegócio e o destaque para a carne. Mas nós começamos com os números da soja. Os dados foram divulgados agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O Brasil exportou, na primeira semana de agosto, 318.600 toneladas. Esta foi a média diária, com cinco dias úteis. Até agora, no mês, mais de 1,5 milhão de toneladas exportadas, com alta de 40% na comparação com a média exportada em agosto do ano passado. Vamos ver os números do milho. O Brasil exportou 408 mil toneladas. Até agora, no acumulado, em cinco dias úteis, 2 milhões de toneladas embarcadas e alta de 22% na comparação com agosto do ano passado. Agora, as carnes, começando pela suína, 6.730 toneladas exportadas por dia, na média, com cinco dias úteis. 30 mil toneladas já embarcadas em agosto. E vejam só, alta de 172% na comparação com as exportações, a média das exportações em agosto do ano passado. Portanto, continua bastante aquecido o mercado internacional para o suíno brasileiro. Exportações de frango na primeira semana do mês, 23 mil e 400 toneladas, a média diária, com cinco dias úteis, 117 mil e 300 toneladas já embarcadas, também uma alta importante, quase 55% na mesma comparação. E a carne bovina é o destaque da primeira semana com 8.812 toneladas exportadas. 8.212 toneladas exportadas com cinco dias úteis, 44 mil, pouco mais de 44 mil toneladas exportadas até agora em agosto. Alta de 43% na comparação com a média exportada em agosto do ano passado. Agora, 6h42, vamos a Sinop, norte do Mato Grosso, direto para Ricardo Nicolau Leilões, que fez um grande evento ontem, a Renata já passou as médias dos touros de João Conte e seus convidados, mais de 19 mil reais a média de preço dos touros, todos eles vendidos 100% de liquidez. Vamos saber agora os próximos eventos com o Adriano e Dival Filho. Boa noite, Adrianinho. Boa noite a vocês, Aydan. Boa noite aos amigos que nos acompanham agora dentro do Mais Pecuária. Rapaz, eu vou te falar um negócio. O leilão do João Conte, evento que veio em sua vigésima edição, foi realmente um sucesso estrondoso. Nós da equipe Ricardo Nicolau, toda a turma também do João Conte, o Nando Conte, agradecem a você amigo pecuarista que confiou no trabalho, que sempre investe em toda a qualidade lá por conta do Nelore JA, touros mochos, nós ofertamos 140 touros, pista limpa, 100% de liquidez e uma média excelente, uma média excepcional graças a você amigo pecuarista. A gente vai dando sequência na nossa participação aqui dentro do Mais Pecuária, os lotes estão no jeito lá no meu amigo Cairo. A gente vem agora trazendo informações. no dia 19 de agosto com transmissão do Canal do Boi, você amigo vai ter a oportunidade de fazer bons negócios e claro, bons investimentos. A gente que vem aí numa tocada muito boa de oferta de touros, agora vem chegando a chance para você fazer os seus investimentos em vacas P.O. e também vacas paridas e prens comerciais. Por conta da Fazenda Brauna no dia 19 de agosto, você quer ver só? Eu tenho um lote outro, deixa eu mostrar para os amigos, vamos mostrar algumas a fazer uma breve apresentação dos lotes dos animais que serão ofertados. Dia 19 de agosto com transmissão do Canal do Boi, Fazenda Brauna na quarta-feira naquela edição do Boi em Pauta às 20h Brasília, 19h no Mato Grosso, tá bom? Celso Silva Filho e Guilherme Vilela vem trazendo muita qualidade para os amigos fazerem os seus investimentos, tá bom? Esses animais, nós teremos a oferta do gado P.O. e também uma oferta de gado comercial todas fêmeas, todas elas prens também, um gadão que está à sua disposição para você fazer os seus investimentos lá por conta da Fazenda Brauna. Eu tenho também um lote 4, traz para mim um lote 4, vamos mostrar para os amigos? Esses animais que eu estou mostrando agora é o gado P.O., tá? Traz para mim lá o lote 4 também, aí vem chegando, é um lotaço também de fêmeas P.O., você que está precisando fazer a reposição da mercadoria, você que está precisando de fêmeas para fazer gado, fêmeas, para incorporar ao seu plantel, esta é uma excelente oportunidade, a gente tem um prazo bastante interessante também nessas fêmeas, se eu fosse você, não ficaria de fora de forma alguma acompanhe este grandioso evento no dia 19 de agosto com transmissão do Canal do Boi. Eu tenho também lá o lote 1, traz para mim lá o lote 1 também, vamos mostrar para os amigos que estão acompanhando a nossa participação agora também, o lote 1 que vem chegando lá, também por conta da Fazenda Brauna, lá do Sr. Celso Silva Filho e Guilherme Vilela também, este aí também é o lote 1, fêmeas que vem à sua inteira disposição, o nosso telefone está aí na tela 6635-320077 para você manter o contato, tirar todas as suas dúvidas e conversar com a equipe comercial aqui da Ricardo Nicolau Leilões. Eu tenho também, agora vamos mostrar alguns dos animais de corte, eu tenho também lá o lote D2, traz para mim lá o lote D2, as fêmeas comerciais, o lote D2 que vem chegando lá, nós estaremos em oferta aproximadamente mais de mil vacas, para você ter uma ideia, aproximadamente mais de mil vacas entre Paridas e Prens, nós teremos também alguns convidados, um pessoal ali de Nova Monte Verde também, então para você que está acompanhando a nossa participação, você que está na região do Mato Grosso, região norte do Mato Grosso, não perca este evento, não perca esta oportunidade, você que está precisando comprar uma vacada excepcional, uma vacada boa mesmo para você colocar no seu rebanho, está aí uma excelente oportunidade que você não pode perder de forma alguma. Esse aí para você ter uma ideia, é o gato comercial, dá só uma olhada nela, ela é muito padronizada, ela é muito igualada, ela vem toda a Prens também, está bom? Toda a Prens à sua inteira disposição, é mercadoria, é produto que a hora que põe o bezerro no chão, muda de categoria, você que é amigo boiadeiro sabe disso muito melhor do que eu e a gente sabe que o mercado estava muito favorável com a valorização do bezerro, a gente tem sentido isso aí na valorização dos toros, o bezerro está puxando a cadeia inteira, então, tanto a forma, a máquina, a indústria de fazer bezerro é essa que está aí na sua tela. Eu tenho também lá o lote D4, traz para mim lá o lote D4 também, por favor, o lote D4 que vem chegando lá também, aliás, inclusive, falando disso aí, nós temos muitos amigos que tinham deixado de trabalhar com a cria e agora, com essa alta do bezerro, estão voltando com a cria, então, está aí uma excelente, uma oportunidade muito boa, você já pega um plantel andando, você já pega fêmeas aí andando, essas aí, para você ter uma ideia, já estão paridas, algumas delas já estão paridas, você vai vendo a bezerrada, uma bezerrada também muito boa que vai ao pé, são vacas de boa qualidade para os amigos fazerem os seus investimentos e esse é o gato comercial, para você ter uma ideia, é por conta da Fazenda Brauna, muita qualidade para os amigos investidores, você que está acompanhando a nossa participação agora, não fique de fora, é dia 19 de agosto com transmissão do Canal do Boi, na quarta-feira, a partir das 20 horas, Brasília. Eu tenho também, passando um pouquinho mais para frente da nossa agenda, eu tenho também, lá no dia 22 de agosto, a gente tem um evento bastante interessante lá por conta do Sr. Olímpio, é o Nelore Kangayam, um trabalho excepcional, ele que vem utilizando dentro da sua propriedade os touros, então, dentro da Fazenda dele, ele utiliza os touros que ele mesmo faz, ele não traz a genética de fora, então, é um trabalho muito consolidado, um trabalho fechado, são animais assim, que vem no racial, que vem em uma estrutura, rapaz, eu vou te falar um negócio, ela é diferente, pensa no Autorama diferente, tá bom? Nós estamos fazendo as filmagens desses animais agora, daqui a pouco eu trago para você essas informações também, mais imagens desses animais, um Autorama excepcional, é no dia 22 de agosto, também com transmissão do Canal do Boi, num sábado, para você fazer os seus investimentos, Nelore Kangayam, uma oferta de 100 touros, Nelore PO, beleza? Falei para você hoje, então, do Kangayam, no dia 22 de agosto, e no dia 19, Fazenda Brauna, ofertando muita qualidade. Zaidan, muito obrigado pelo espaço de sempre, aí dentro do Mais Pecuária, muito obrigado para toda a sua equipe, e a você que sempre acompanha as nossas participações aí. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Valeu, obrigado Adriano, Edival Filho, direto da Ricardo Nicolau Leilões, em Sinop, no Mato Grosso, Nortão do Mato Grosso. Intervalo comercial, os preços do boi daqui a pouco. Até já. O Ministério da Agricultura prorrogou por mais 90 dias o prazo para consulta pública sobre os adubos fitossanitários usados pela agricultura orgânica. Veja mais na reportagem de Saulo Lopes. Entre as inovações que a norma propõe, está a classificação do risco das atividades de produção de fitossanitários para agricultura orgânica. Também está prevista a obrigatoriedade de assistência técnica ou capacitação dos produtores rurais para poderem fabricar para uso próprio, além da exigibilidade de itens de rastreabilidade ao sistema de produção para este uso. O maior objetivo da agricultura orgânica no Brasil é preservar a saúde do meio ambiente, a biodiversidade, os ciclos e a atividade biológica do solo. Segundo o Ministério da Agricultura, é só de 2013 a 2018, o número de agricultores orgânicos no Brasil saltou de 6.700 para 17.000. Esta nova norma do Ministério da Agricultura prevê ainda a publicação de manuais de boas práticas de fabricação, que serão elaborados pela Embrapa para cada tipo de agente microbiológico. De Brasília, Saulo Lopes. Mercado físico do boi gordo abrindo a semana. Confira a análise da Tainá Drugovic, da Scott Consultoria. Bom, em São Paulo, a referência do preço do boi gordo segue estável na comparação com o último fechamento de sexta-feira. Está contada em R$ 226,00, preço bruto e à vista. Para os bovinos, que atendem o mercado chinês, os animais jovens de até quatro dentes, as ofertas estão firmes em R$ 230,00 por boi china e R$ 220,00 para a novilha gorda. Ambos preços brutos e à vista. O destaque de hoje vai para a região sul de Minas Gerais, onde a cotação do boi gordo subiu R$ 3,00 na comparação dia a dia e a referência está em R$ 224,00 bruto e a prazo. Para os próximos dias, não é esperado um aumento significativo de animais terminados e com as escalas de abaixo mais curtas, o mercado do boi gordo deve se vir firme, além das exportações em bom ritmo, colaborando e dando sustentação às cotações. Obrigado, Tainá. Agora, os preços, você viu ela dizendo R$ 3,00 de alta em Minas Gerais. Vamos colocar a região sudeste na tela para ver que São Paulo, Barreto e Ceará e Satuba mantiveram os R$ 222,50. Esse é o preço à vista livre dos impostos. Quer dizer, já estão descontados cenário e Fundo Rural. e a alta foi de R$ 3,00 no sul de Minas Gerais. A rouba subiu para R$ 218,50. Teve alta também no norte de Minas de R$ 1,00 por rouba. Na região sul, sem alteração nos preços, hoje, Paraná, Santa Catarina e as duas praças do Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, só não tivemos alta hoje em Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul. Mas em Goiânia, R$ 1,50 de alta. Sul de Goiás, R$ 2,00 de alta. Em Campo Grande e Dourados, R$ 1,00 de alta por rouba, também no preço mínimo à vista. Em Mato Grosso, alta de R$ 2,00 na capital, Cuiabá, e de R$ 1,00 no sudoeste do estado. Vamos para a região nordeste agora? Alta de R$ 2,00 no sul da Bahia. Nas demais praças, sem alteração nos preços. E na região norte, alta de R$ 2,00 no Acre e em Redenção, no Pará, e de R$ 1,50 no sul do Tocantins. E agora, o Carlos Alberto da Silva e o Fala Carlão. Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A prateleira é do agronegócio brasileiro, mas o meu entrevistado hoje é puríssimo alemão. Estou falando do Thomas Britsch, que é o CEO da AMVAC no Brasil. Você está bom, Thomas? Estou ótimo, Carlão. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar no seu programa. O prazer é meu. Olha, pra quem não sabe, é o seguinte, o Thomas, imagina só, ele foi jogador de futebol. Isso mesmo. Aos 15 anos, ele assinou um contrato de jogar futebol, e sabe onde? Lá no Bayer Levenkursk. É isso mesmo? É o Bayer. E aí, adivinha onde que ele construiu uma carreira? Mas, pra falar de tudo isso, deixa ele mesmo contar. Ô, Thomas, conta essa história aí de ser jogador de futebol do Bayer. Bom, desde pequeno, eu fui apaixonado para a bola. E, naquela época, na Alemanha, se jogava ainda nas ruas, né? Então, eu comecei a jogar com seis anos no time da minha cidade, em Zolling, e, com 14 anos, o time profissional da minha cidade me contratou. chamava Union Zolling, jogava na segunda divisão. E, um ano depois, recebi a oferta do Bayer Levenkursk. E meu pai assinou o contrato, porque 15 anos você não pode assinar. e meu pai foi um visionário. Eu tive bastante talento jogando na seleção júnior, né? Da seleção Alemanha. Mas, o meu pai pensou, bom, se não vai dar certo a carreira no futebol, ele pode fazer uma carreira na Bahia. E, com 18 anos, eu assinei já o meu primeiro contrato de trabalho e fui na Bahia como estagiário. Então, entrei 83 na Bahia e Leva Cus. Olha só, deixa eu te falar aí, e daí você era estagiário na Bahia e continuava jogando futebol? Como é a história? Sim. Naquela época foi possível, né? Eu treinei todas as noites, às seis horas, e durante o dia trabalhei, me formei na administração de empresas e consegui administrar as duas coisas até a idade de 26 anos. Quando eu recebi um convite da Bahia de mudar para a Itália, para Milão. Foi uma primeira aventura, né? Morar fora do país, longe, longe da família, e os meus dois filhos adultos, eles nasceram também, né? Eu fui pai e a primeira vez parei de jogar futebol e sou muito grato pela Bahia, por tudo que ela me providenciou na minha carreira. Fiquei 25 anos na Bahia, trabalhei na Itália, trabalhei três anos também em Portugal e em 2006 a Bahia me fez um convite para assumir o negócio da Bahia CropScience aqui no Brasil. Olha só que beleza! e você trabalhou dois anos aqui no Brasil pela Bahia, não é isso? Isso aí! Muito bom! Deixa eu te falar, até você chegar na Anvac para a gente um pouquinho falar do trabalho da Anvac hoje no Brasil, você ainda trabalhou em uma outra empresa alemã, né? Como é que foi a sua saída do agro? Como é que continua a sua carreira? Eu não saí do agro, eu só mudei a empresa, foi outra empresa alemã a Helm do Brasil uma empresa familiar também no setor químico e aqui no Brasil também estávamos na fase de implementar um plano de crescimento quando assumi a Helm do Brasil a Helm do Brasil já existia há alguns anos e nós conseguimos também um baita projeto um plano também sou muito grato que a Helm me convenceu acho também de coisas boas de retorno para ambas as empresas mas agora gostaria de falar um pouco da nossa Amvac Amvac do Brasil que é a empresa que agora sou responsável e por favor há quanto tempo que você chegou na Amvac e qual é o principal projeto da Amvac no Brasil? Eu fui contratado início de 2018 foi mesmo a primeira contratação a Amvac do Brasil é a filial da American Vanguard é uma empresa multinacional com sede em Newport Beach na Califórnia nós somos uma empresa focada no agronegócio a empresa completou este ano 51 anos fomos listados na bolsa de Nova York e o bot da empresa decidiu começar a operação no Brasil como já tive alguma experiência aqui nesse mercado tão importante eu fui escolhido e no meu primeiro ano eu estava mesmo olhando para o mercado divulgar a marca com meus amigos que já fiz nesses tantos anos no Brasil nos clientes concorrentes outros parceiros divulgar mesmo a Amvac e buscando para uma oportunidade de fazer uma aquisição e encontrei a empresa Defensive Agrovant gostei da empresa e conseguimos em dois meses mudar a cabeça do antigo dono que não queria vender no início a empresa mas depois dois meses ele acertou e fizemos a aquisição e agora estamos em fase de juntar as três empresas Amvac do Brasil Defensive e Agrovant uma empresa só e vamos operar sobre Amvac do Brasil uma marca ainda relativamente desconhecida no Brasil e isso queremos mudar porque a nossa empresa já está um portfólio interessante diversificado trabalhamos com a nossa estratégia 3Ps portfólio de proteção que são os defensivos agrícolas portfólio produção que são as nossas especialidades biostimulantes biofertilizantes que agregam na produção do produtor aumentando produtividade e temos o terceiro P é para performance e então temos um portfólio interessante a Defensive Agrovant atuou principalmente na cultura de cítulos e HFF mas quando nós assumimos como AMVAC do Brasil o nosso foco agora é implementar um plano de expansão geográfico já dobramos a nossa equipe comercial agora estamos atuando no Brasil inteiro e estamos atendendo todas as culturas começando com a soja quem não participa na soja não está explicando o potencial do seu portfólio estamos no algodal estamos na cana estamos no milho e mantendo a nossa posição ao ponto no cítulos e no HFF você está me falando de um produto muito importante que vocês estão vamos dizer assim revitalizando e também trazendo um novo estilo um novo sistema de oferecer um pacote para o agricultor fala um pouquinho disso para mim é o relançamento é o counter é o nematicida que a AMVAC adquiriu alguns anos da base e o produto como a AMVAC do Brasil não existia não foi comercializado por muitos anos mas o ano passado começamos a relançar o produto e foi muito gratificante receber o feedback de clientes que já conheceram o counter porque o counter é um nematicida eficiente e como o problema dos nematoides está aumentando no Brasil fomos felizes de ter essa oportunidade de oferecer um nematicida eficiente para os produtores brasileiros o outro projeto que você perguntou nós temos um projeto uma tecnologia disruptiva o projeto se chama Simpas é uma tecnologia de aplicação no plantio que está em fase de pré-lançamento nos Estados Unidos e essa tecnologia de aplicação vai permitir ao produtor aplicar três produtos em paralelo pode ser produto granulado ou líquido pode ser inseticida nematicida fungicida ou um produto de nutrição é bem flexível vai ser feita uma análise um diagnóstico do telau da fazenda onde tem problemas depois vai ser feita a prescrição tudo automatizado depois o produtor está realizando o seu plantio e automaticamente vão ser aplicados os três produtos no mesmo tempo e nos Estados Unidos os ensaios mostram que o agricultor pode economizar até 70% do volume aplicado nós somos convencidos que essa tecnologia vai trazer muitos benefícios para o produtor brasileiro nós vamos trazer essa tecnologia para quatro culturas soja milho cana e algodão e o lançamento é previsto em 2022 e um outro aspecto que acho sempre está em discussão sobre a agricultura sustentável acho isso é uma nossa contribuição para uma agricultura mais sustentável porque protege também o meu ambiente pois é me parece que é uma coisa inteligente protege o meu ambiente me parece que há uma economia aí do ponto de vista do produtor também não é isso? isso aí é um projeto bem bacana provavelmente apesar que já tenho alguns anos de mercado um dos projetos mais grandiosos mais inovadores que já posso ter junto com a minha equipe para preparar o lançamento e depois mesmo lançar para os produtores somos muito empolgados muito motivados nosso time da Ambarco Brasil mas deixa eu te falar você é um cidadão que eu não preciso nem perguntar se você acredita muito na agricultura e acredita no Brasil porque você é casado com a Patrícia que é uma artista plástica brasileira eu estou vendo aí na sua casa até estava brinquendo com você aqui nos bastidores que artista fotográfica fotográfica ela é muito muito o seu cenário aí é maravilhoso pode eu quero deixar registrado aqui que esse é um cenário show de bola que foi feito sob encomenda para falar do Fala Cardão nós ficamos muito felizes com esse elogio ela merece ela é muito talentuosa muito dedicada eu amo ela que beleza olha só declaração de amor aqui no Fala Cardão feito por um alemão agora pensa um alemão simpático como é que chama você tem uma filha brasileira também não é isso? um filho Henrico eu tenho três filhos Isabel Christopher e Henrico 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 nasceu aí em Santa Catarina também não? não em São Paulo ah em São Paulo muito bem muitíssimo obrigado pela sua presença aqui e pela sua simpatia em falar conosco aqui no Fala Cardão ok? muito obrigado fico também muito feliz foi um bate-papo bem bacana e muito sucesso sucesso sempre para você Carlão e o seu programa conte conosco da Amvacu Brasil conto sim é isso aí pessoal esse foi mais um Fala Cardão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro eu falei com Thomas Vites que era jogador de futebol do Bayer Leverkus administrador foi presidente um executivo extraordinário e hoje é o presidente da Amvacu do Brasil e deu aqui um pouquinho do seu tempo para falar com vocês que não perde nenhum Fala Cardão então você já sabe se você estiver no YouTube deixe a sua inscrição agora aperte o sininho para você receber todas as nossas notificações e se você tiver uma audiência qualificada no canal o Boi muitíssimo obrigado é isso aí gente abraço tchau tchau eu vejo todos vocês no nosso próximo vídeo forte abraço tchau 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 O Mais Pecuária volta amanhã, mais cedo. Esta semana começamos às quatro da tarde, no horário de Brasília. Você fica agora com o Terra Pecuária e depois Eder Campos e o Na Batida do Martelo com as informações do leilão de hoje à noite. Oferta de Matrizes Nelore da Fazenda Bela Alvorada, Nelore Zan. Boa noite e até amanhã.